Boa tarde. Vamos dar início à 21ª Sessão Ordinária de 2015. Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros via e-mail o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 48 decisões proferidas, publicadas no período de 27 de outubro a 9 de novembro de 2015. Informo ainda que, conforme deliberado na 23ª Sessão Ordinária de 2014, a Acordidoria Nacional encaminhou o relatório das suas decisões de arquivamento, publicadas no período de 27 de outubro a 9 de novembro de 2015, totalizando cinco decisões. Informo que a ata número 20 da 20ª Sessão Ordinária está na mesa, para que todos possam lê-la e, se tiverem alguma observação, comentário, retificação, ou façam até o final da sessão. Se nada for observado, será considerada aprovada. Passo agora aos itens adiados desta sessão. Números 22, 32, 38, 39, 42, 44, 51, 55, 60. 60, 60, 60, 60, 65, isso. Esses são os itens adiados. Dos processos físicos. É, são dos processos físicos. Algum mais de última hora adiado? Dos processos eletrônicos, ficam adiados os itens 7, 9 e 32. Presidente, tem 21 também, Presidente Leza. Qual? 21. 21, eletrônico. Passo agora a enunciar os itens retirados dos processos físicos. Números 34, 47, 59, 62. Algum mais? Então, são esses. Um, dois, quatro retirados. Quanto aos processos eletrônicos, retirados os de números 3, 4 e 29. Para julgamento em bloco, com votos inseridos na sessão eletrônica, temos item 57, que é o processo 1773, de 2014, relator Orlando Rochadel. É um recurso interno interposto contra a decisão da Corregedoria Nacional, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar instaurada em desfavor de membros do Ministério Público do Estado do Paraná. O relator nega provimento. Todos de acordo? De acordo. Negado provimento. Embargos de declaração. Item 46, número 397, de 2014, relator Sérgio Ricardo. São embargos opostos contra a decisão plenária, que negou o provimento ao recurso interno, interposto contra a decisão da Corregedoria Nacional, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar e instaurada em desfavor de membros do Ministério Público do Trabalho. O relator nega provimento. Todos de acordo? De acordo. Negado provimento. Unânime. Item 58, 1789, de 2014. Relator, conselheiro Fábio Jorge. Embargos de declaração opostos contra a decisão plenária, que negou o provimento ao recurso interno, interposto contra a decisão da Corregedoria Nacional, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar, instaurado em desfavor de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Relator nega provimento. Todos de acordo? Negado provimento unânime. Agora, os casos de prorrogação de prazo. Senhora Presidente, eu gostaria de pedir a prorrogação do PAD 181, 2015, da Bahia. Peço a prorrogação por mais 60 dias, já estamos na fase final de diligências, e pretendo trazer ainda este ano para julgamento final. Prorrogação de 60 dias, todos de acordo? Então, unânime, prorrogado o prazo. Mais algum? Conselheiro Estras? Eu tenho também um pedido de prorrogação do PAD nº 1408, 2013, em que eu estou pedindo essa prorrogação pelo prazo de 90 dias. Então, prorrogação de 90 dias, todos de acordo? Prorrogado o prazo unânime. Senhora Presidente, é só comunicar que eu já estou apto a apresentar o voto vista no PCA 1733, de relatoria do conselheiro Marcelo Ferra. 3, 7? 17, 33. 17, 33. De 2014. Relatoria do conselheiro Marcelo Ferra. Tá, obrigada, conselheiro. Talvez não consigamos... Não, só da ciência, porque... Só da ciência da... Que já está apto a ser julgado, para não confundir com o período de vista sem apresentar o voto. Não, compreendo. Seria bom que também pudesse ser objeto de deliberação, mas nós estamos com a pauta sobrecarregada com procedimentos disciplinares com sustentação oral. Nesse sentido, senhora Presidente, eu também queria deixar expresso que eu também já estou com o meu pedido de vista no RIEP 1795, barra 2014, traço 87, em condições de ser apresentado. Senhora Presidente, eu também gostaria que ficasse consignado, que todos os pedidos de vista que fiz, estou com todos eles aptos a serem chamados. Mais alguém? Eu concluí o passo das prorrogações, senhora Presidente. Ah, pois não. Eu tenho uma prorrogação, é uma sindicância 118, de 2008, que nós estamos com dificuldade, que o membro sindicado está em licença médica por 90 dias, daí a necessidade de prorrogar. Eu vou pedir prorrogar por mais 30, de acordo com o regimento, mas futuramente eu vou ter que prorrogar mais uma vez por conta da licença médica do membro. Então, a sindicância 118, de 2008, que eu estou pedindo a prorrogação por 30 dias nos termos regimentais. Então, 30 dias de prorrogação, todos de acordo? Então, unânime, prorrogado o prazo. Esgotamos mais algum caso de prorrogação? Não? Então, podemos dar início aos julgamentos pela ordem. Eu chamo o processo 155, de 2015, é uma revisão de processo disciplinar. Item 16, do eletrônico, relator conselheiro Otávio Brito. Com a palavra, conselheiro, teremos uma sustentação oral. Obrigada. 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 Trata-se de procedimento autuado a partir de representação formulada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, na qual requer a revisão de decisão de arquivamento proferida pelo Conselho Superior daquele parquê, nos autos do Inquérito Administrativo nº 12703-2014-4, instaurado em face do Procurador de Justiça Luiz Eduardo dos Santos. Segundo o informe requerente, o procedimento visou apurar condutas supostamente violadoras dos deveres funcionais previstos no artigo 212, incisos 1, 8 e 17, combinado com o artigo 217, incisos 1 e 6 da Lei Complementar nº 7, 2 de 2008, as quais estariam em tese consubstanciadas no fato de o requerido haver exercido atividade político-partidária e indicado o sobrinho de sua companheira para que ocupasse cargo comissionado nos quadros do Ministério Público Cearense. Quanto à primeira acusação, foi noticiada a participação de Luiz Eduardo dos Santos em convenção partidária que homologou a candidatura de sua companheira, Maria Liduína Esteves, ao cargo de prefeito do município de Cascavel, Ceará, no pleito eleitoral ocorrido em 2012. No que tanja a segunda imputação, relata-se que o membro ministerial processado havia indicado o Patrick Esteves, sobrinho de sua consorte, para que ocupasse o cargo em comissão de assessor de procurador de justiça, sendo formalizada a nomeação em 6 de 12 de 2012, em desacordo com o disposto na resolução nº 37 do CNMP e da súmula vinculante nº 13 do STF. Concluso o procedimento desenvolvido pela Comissão Permanente de Inquérito do órgão local, esse foi submetido à apreciação do Conselho Superior do Parque Cearense, o qual, em sessão realizada em 15 de maio de 2015, decidiu a unanimidade pelo arquivamento do feito, entendendo que os fatos imputados ao procurador de justiça não configurariam infração funcional. Na ocasião, o voto proferido pelo conselheiro relator foi redigido com a seguinte emenda. Vou dar só a conclusão. Não configurado o nepotismo, voto no sentido de acolhimento da manifestação conclusiva da Comissão de Inquérito Disciplinar, que entendeu pela não procedência da acusação e decidiu por sugerir o arquivamento do presente e seus anexos. Nada obstante os fundamentos assentados na decisão submetida a reexame, o requerente diverge das razões acolhidas pelo Conselho Superior do MP do Estado do Ceará. Nesse sentido, há dois. Abre aspas. O fato do sindicado, segundo alega, não ter falado ao público da Convenção, não inibe por si só a possibilidade de demonstração de apoio a candidato ou a ideologia partidária, porquanto potencialmente caracterizada pela sua simples participação no evento, subindo ao palanque em posição de destaque. Por outro lado, tenha-se em conta que manifestação de apoio também ocorre através de gestos e expressões, a exemplo de aplausos, não devendo necessariamente ser objeto de verbalização. Destarte, não se duvida que a mera presença física do sindicado em palanque de convenção partidária mostra-se apta a evidenciar conduta vedada aos representantes ministeriais. Ora, na hipótese dos autos, ainda que há pretexto de fazer companhia a sua companheira, desculpe-nos a redundância, a presença do sindicado à convenção partidária e o descumprimento às normas de conduta funcional poderiam perfeitamente ser minimizados, caso mesmo se mantivesse, assim como tantos outros, na discreta posição de mero espectador do evento, mas, pelo visto, não foi o que ocorreu, incorrendo o sindicado em transgressão ao seu estatuto de regência. Quanto à imputação de favorecimento ao nepotismo, incorreu em grave equívoco o Conselho Superior do MP-Ceará, ao acolher versão completamente dissociada da prova dos autos, de que ao tempo da indicação do senhor Patrick Esteves Batista para o cargo em comissão de assessor jurídico, o membro já havia rompido a relação de união estável, então mantida com a senhora Lúcia Liduína Esteves, tia daquele servidor, de modo a não configurar infração aos dispositivos legais elencados e a súmula vinculante número 13 e a resolução número 01-2005, alterada pela número 37-2009 do CNMP, os quais proíbem, peremptoriamente, a nomeação de parentes com sanguíneos ou por afinidade de membros do Ministério Público até terceiro grau para o exercício de cargo de confiança no âmbito da instituição, salvo se detentores de cargo, mas, nessa hipótese, não podendo o servidor ficar sob a chefia imediata de um membro com o qual possui parentesco. Ocorreu que, para assim decidir, o Conselho Superior do MP levou em consideração fragmentos extremamente frágeis, inverossímeis e inconsistentes de prova, se não vejamos. Primeiramente, invocou o depoimento de uma única testemunha, a ex-procuradora de Justiça, doutora Maria do Perpétuo Socorro França Pim, a qual, inquirida pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, asseverou o ter conhecimento por conversa mantida com a suposta companheira do doutor Luiz Eduardo dos Santos, que ambos haviam rompido o relacionamento a mais de cinco anos. Depoimento Folhas 46-48 do Inquérito Administrativo. Ademais, dispensou acentuada ênfase a uma missiva da senhora Maria Liduína Esteves, de 20 de junho de 2014, e endereçada ao Procurador-Geral de Justiça do Ceará, onde afirma o rompimento da vida afetiva com o procurador de Justiça, doutor Luiz Eduardo dos Santos, aduzindo ainda que o relacionamento entre ambos limita-se à criação e educação dos filhos. Folha 52-53 do Inquérito Administrativo. Fecho aspas. Após ser intimado pessoalmente, o rei querido apresentou alegações finais, arguindo preliminarmente o não cabimento da RPD em razão de supressão de instância administrativa e da ausência de fato novo. E quanto ao mérito, em síntese, sustentou que os fatos que lhe foram atribuídos não caracterizariam infração disciplinar. É o relatório. Considerando que a decisão de absolvição emanada do Conselho Superior do MP do Estado do Ceará foi proferida em 15 de maio de 2015 e a petição inicial foi protocolizada neste Conselho em 3 de 8, conclui ser tempestivo o pedido. Eis que ainda não esgotado o prazo decadencial fixado no artigo 109 do Regimento Interno. Por outro lado, tendo em vista a pluralidade de teses e defesas suscitadas pelo rei querido e a importância do enfrentamento por minoridade de cada uma delas, tratarei de cada argumento nos tópicos que passo a expor. Preliminar de não cabimento de RPD e supressão de instância. O rei querido sustenta que a decisão atacada não poderia ser discutida através da vertente RPD, porquanto não foi manejada contra ela o recurso interno para que fosse submetida. Anteriormente, a reexame perante o colégio de procuradores, vale dizer, defende que o esgotamento das vias recursais perante o órgão de origem seria condição para admissibilidade do presente procedimento. O argumento não prospera. A Constituição, ao estabelecer em seu artigo 130 a parágrafo 2º, inciso 4, a possibilidade de o CNMP rever processo disciplinar, não condiciona esta reanálise à utilização de todos os recursos cabíveis perante o órgão de origem. Tampouco o regimento interno deste colegiado, em seu artigo 109, faz similar à exigência. Nessa senda, ainda há que lembrar que, segundo o sedimentado entendimento da jurisprudência pátria, o ajuizamento de ação recisória, instrumento que guarda inegável paralelismo com a RPD e cujo regramento pode aplicar-se subsidiariamente ao seu processamento, não exige o prévio esgotamento das instâncias recursais. Trago aqui decisões nesse sentido do STJ. Assim, o fato de não haver sido interposto recurso interno contra a decisão de arquivamento proferida pelo Conselho Superior do Parque Cearense, não obsta que o CNMP conheça da presente RPD. Segundo a preliminar de não cabimento de RPD por inexistência de fato novo, aduz o membro ministerial processado que a decisão absolutória proferida no bojo do processo revisionado não está em dissonância das provas constantes nos autos e tampouco há fato novo que justifique o reexame do caso. O ponto certamente reclama a atenção desse plenário. Como é ser disso, em sua antiga redação, o regimento interno do CNMP enumerava taxativamente as seguintes hipóteses para a utilização da RPD. Artigo 91, inciso 1, quando a decisão for contrária ao texto expresso da lei ou a evidência dos autos. 2, quando a decisão se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos. E 3, quando após a decisão surgirem novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da absolvição ou da condenação imposta. Reforçando a necessidade de situação excepcional para a utilização da RPD, esse colegiado editou o enunciado número 7, o qual dispõe, abre aspas, revisão de processo disciplinar não se presta a mera rediscussão do feito processado na origem, sendo necessária a demonstração da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Decisão contrária ao texto expresso da lei ou a evidência dos autos, decisão que se funda em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, quando, após a decisão, surgirem novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da absolvição ou da condenação imposta. Artigo 91 do Regimento Interno, fecha aspas. Malgrado a atual redação da norma regimental tenha excluído o rol taxativo que descrevia as hipóteses de cabimento da RPD, entendo que a melhor interpretação acerca da utilização deste procedimento continua a ser aquela conferida pelo enunciado número 7. Não creio que o legislador constituinte, ao dispor acerca das competências do CNMP, tivesse o propósito de instituir uma instância administrativa revisional de âmbito nacional para o reexame dos feitos disciplinares julgados pelos órgãos locais. Ao revés, a atuação revisora desta Casa estaria jungida a hipóteses excepcionais, como aquelas constantes do artigo 91 do Regimento Interno do CNMP, nos quais seria possível vislumbrar de plano a existência de manifesto equívoco no pronunciamento emanado na origem. Considero que entendimento diverso terminaria por enfraquecer por demasia a coisa julgada administrativa e a autonomia administrativa dos Ministérios Públicos Estaduais e da União, ao mesmo tempo em que ampliaria desnecessariamente a esfera de atuação desse Conselho Nacional, transfigurando a revisão de processo disciplinar em verdadeiro sucedâneo recursal. Não se pode ouvidar que a Lei nº 9.784-99, do processo administrativo na esfera federal, aplicável subziariamente aos procedimentos deste colegiado, por força do artigo 165 do Regimento Interno, condiciona a revisão, em seu artigo 65, a duas hipóteses, quais sejam, surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção, evidenciando, destarte, a excepcionalidade da revisão de processo já transitado em julgado. Outro sim, tanto a ação recisória do processo civil quanto a revisão criminal, que guardam similitude com a RPD em razão de envolverem o reexame de causa já transitado em julgado e cujo regramento também pode ser analogicamente empregado em seu processamento, também possuem hipóteses restritas e taxativas de cabimento, reafirmando a importância conferida pelo legislador à coisa julgada, seja em âmbito judicial, seja em âmbito administrativo. Por esses motivos, portanto, entendo pertinente o argumento esgrimido pelo requerente em relação à possibilidade de utilização da RPD no vertente de caso, deixando assentado nesse voto que a revisão de processo disciplinar não se presta para o simples reexame de provas e argumentos já enfrentados pelos órgãos locais, não sendo, pois, sucedando em um recursal. Porém, analisando detidamente os cadernos processuais, reputo que, aferir, neste caso, se a decisão proferida pelo parquê cearense estaria em conformidade com os elementos contidos nos autos, terminaria por se confundir com o próprio mérito do pedido de revisão, motivo porque deixo o exame dessa preliminar para o mérito da causa. No mérito, prática de nepotismo. Depreende-se dos folhos que duas condutas infracionais são imputadas ao requerido, quais sejam a prática de nepotismo e o exercício de atividade político-partidária. A falta funcional estaria caracterizada, segundo consta dos autos, em razão de o procurador de justiça, Luiz Eduardo Santos, haver indicado para o cargo de assessor de procurador de justiça o sobrinho de sua companheira, Patrick Esteves Batista, conduta que se amoldaria aos tipos capitulados no artigo 202, incisos 1, 8 e 12, combinado com 217, incisos 6, da Lei Complementar 72, 2008, do Estado do Ceará. Verifico, no entanto, que a aludida infração é apenada com advertência, nos termos do artigo 229, incisos 5, daquele diploma legal, a qual, em conformidade com o artigo 244, incisos 1, da mesma lei, prescreve no prazo de um ano. Sob esse prisma, considerando que Patrick Esteves Batista ocupou o cargo de assessor até 7 de fevereiro de 2014, quando então pediu exoneração, a conduta infracional supostamente praticada teria perdurado até essa data, a qual seria o termo inicial para o cálculo prescricional. Logo, cotejando esses elementos, tem-se que a sanção disciplinar, que seria, em tese, aplicável ou requerido, em razão da prática de nepotismo, à luz da lei orgânica local, já se encontra prescrita, tornando inócuo a discussão acerca da existência da união estável ao tempo da nomeação e não havendo, consequentemente, possibilidade de reforma do acordo quanto a este fato. Exercício de atividade político-partidária. O processo administrativo submetido à revisão também investigou o suposto exercício de atividade política-partidária. Segundo o ressaio dos autos, o membro ministerial processado haveria participado de convenção partidária que homologou a candidatura de sua companheira para o cargo de prefeito do município de Cascavel, Ceará, no pleito, em 2012. Acerca desta imputação, o requerido em seu depoimento declarou que se reconhece na fotografia cuja cópia em preto e branco se encontra às folhas nove dos autos, embora ela não faça parte de seu acervo pessoal, o que leva a crer que foi fotografado durante a convenção do partido PSB quando a candidatura da senhora Maria Liduína Esteves foi dada a conhecer aos demais membros do partido, aos convidados e aos amigos que estavam no clube recreativo de Cascavel, onde a senhora Liduína Esteves foi indicada e teve homologada a sua candidatura ao cargo de prefeito naquele município. Que a indicação da senhora Maria Liduína Esteves já era prevista pelos membros do partido, vez que não havia disputa, sendo somente o nome dela como candidata única, não havendo qualquer disputa no seio do partido, que, na verdade, aquele encontro era somente a homologação, não havendo discussões entre os pares nem qualquer dúvida quanto ao desejo dos correligionários para aquela indicação. E justamente por conta dessa tranquila e evidente homologação, é que, atendendo aos reclamos de seus filhos, que arguiam a sua ausência em toda a vida política da mãe, é que compareceu àquele local e, em momento algum, fez uso da palavra, simplesmente tendo acompanhado seus filhos e a senhora Liduína Esteves em razão do relacionamento marital havido entre ambos. Que, naquele clube, se portou de forma educada e ética como pai de seus filhos, permanecendo em segundo plano, como se vê na fotografia que foi enviada como prova contra a sua pessoa. Que, em nenhuma oportunidade, esteve com a senhora Liduína Esteves ou qualquer outra pessoa em comícios, palanques ou qualquer outra reunião política ou ato público em que a sua honra como procurador de justiça estivesse exposta ao desrespeito e que sua conduta, em momento algum, foi ofensiva ao seu cargo. Fecha aspas. Folha 53, barra 56. O acervo probatório carregado aos cadernos processuais permite, pois, concluir que a presença do processado no evento político deu-se de forma ocasional e episódica, inexistindo, ao que me parece, qualquer envolvimento com o partido ou com a disputa eleitoral pela Prefeitura de Cascavel, Ceará. O comparecimento de membros do parque a eventos com conotação política de fato apresenta-se a priori como infringência à vedação constante no artigo 127, parágrafo 5º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal, ensejando, por via de consequência, a apuração da responsabilidade do membro ministerial pelo descumprimento da regra constitucional. Acerca do tema, Hugo Negro Masilha severa. Por isso, não se lhes admite, abre aspas, filiação a partidos políticos ou qualquer ação direta em favor de um partido, nem mesmo a participação em campanhas promovidas por partidos políticos. Devem ainda abster-se de qualquer ato de propaganda ou de adesão pública a programas de qualquer corrente ou partido político, bem como abster-se de promover ou participar de desfiles, passeatos, comícios e reuniões de partidos políticos. Fecha aspas. Sem embargo, as particularidades do caso em tela afastam a caracterização de infringência à aludida proibição na hipótese em exame. Pelo que se depende dos autos, o requerido compareceu à convenção partidária para acompanhar a sua ex-companheira e seus filhos, inexistindo evidências de que tenha manifestado apoio a partido ou ideologia política naquela ocasião. Também é possível inferir que a presença no evento político foi excepcional, motivada pelo fato de que, na convenção, a candidatura de Maria Liduína Esteves para o cargo de prefeito da cidade de Cascavel estaria sendo homologada. Percebe, portanto, que o comparecimento de Luiz Eduardo Santos à reunião partidária consistiu em episódio isolado e sem qualquer repercussão política ou social, não configurando exercício de atividade política partidária. Infração esta apenada com pena de demissão pelo artigo 240, inciso 5, da Lei Complementar 72, 2008, do Estado do Ceará, não merecendo qualquer reparo, consequentemente, a decisão absolutória proferida pelo Colégio Superior daquele parquê. Ante o exposto, encontrando-se prescrita a infração capitulada no artigo 212, incisos 1, 8 e 17 da Lei Complementar 72, 2008, correspondente à prática de nepotismo e não caracterizado o exercício de atividade político-partidária vedado pelo artigo 240, inciso 5, do mesmo diploma legal, determina o arquivamento do pedido de revólito pelo arquivamento do pedido da revisão absolutória proferida nos autos do inquérito administrativo 12, 703, 2014, traço 4, que tramitou junto à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. É o voto. Bom, consta aqui que acompanha um relator dez conselheiros. Só faltam votar o conselheiro Antônio Duarte, o conselheiro Fábio Estica e a presidente. Eu indago do senhor Luiz Eduardo dos Santos, interessado, procurador de justiça, se vai fazer a sustentação oral. Tá, obrigada. Então, eu colho o voto em primeiro lugar do conselheiro Fábio Estica. Acompanho o relator. Conselheiro Antônio Duarte. Também, senhora presidente. Eu também. Então, à unanimidade, proclamo o resultado. O conselho reconheceu a ocorrência de prescrição da infração capturada no artigo 212, incisos 1, 8º e 17 da lei complementar no 72 do Estado do Ceará, correspondente à prática de nepotismo e em razão da não configuração do exercício de atividade político-partidária vedado pelo artigo 240, inciso 5º do mesmo diploma legal, determinou o arquivamento do presente pedido de revisão. Chama agora o item 31, processo 1608, 2014, trata-se de uma RI em reclamação disciplinar, o relator é o conselheiro Esdras Dantas. Também haverá sustentação oral tanto dos recorrentes como dos recorridos. Com a palavra, o conselheiro Esdras. Sra. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, eu encaminhei o voto à sessão eletrônica, é um voto de 10 páginas, mas eu, vendo aí o congestionamento da pauta, eu resolvi reduzir para uma lauda. Se for necessário, eu peço que os senhores peçam os esclarecimentos de vidro. O assunto é o seguinte, é um processo um recurso interno de reclamação disciplinar promovido pelos promotores e procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente, Luiz Eduardo Martins Jacob e outros, e as recorridas, duas procuradoras da República, Vanessa Ribeiro e Denise Rocha. O recurso interposto é contra a decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar dirigida contra as recorridas. A reclamação disciplinar foi inspirada no fato de que as recorridas obtiveram ordem judicial para buscar e aprender documentos que estavam em poder do então secretário de Estado responsável pelas obras da Copa do Mundo de 2014, Éder Moraes. Entre esses documentos constava uma lista com nomes de promotores e procuradores de justiça que tinham créditos lícitos junto à administração pública. Feita a apreensão desses documentos, as recorridas deram a eles tratamentos sigilosos e instruíram a ação penal por elas proposta contra o mencionado secretário de Estado da Copa do Mundo. Distribuída essa ação penal, o eminente juiz federal do Mato Grosso não manteve o tratamento sigiloso desses documentos tornando permissível a sua divulgação, tendo a imprensa tomado conhecimento dos referidos documentos e divulgado na mídia. Foi justamente essa divulgação na mídia que deu motivo a que as recorrentes requeressem a reclamação disciplinar na hora em exame também formulada no âmbito do Ministério Público Federal em ambos os casos arquivadas pelos respectivos corregedores. Não restou provado nos presentes autos que o vazamento atribuído às recorridas tenha ocorrido na fase das investigações ou por iniciativa das mesmas. tal fato ocorreu após o julgamento da ação penal em face do secretário de Estado já mencionado. As afirmações de que as recorridas não compartilharam os documentos aprendidos com o Ministério Público do Mato Grosso não é motivo para abertura de procedimento disciplinar por se tratar de atividade sim que não é objeto de controle deste colegiado conforme enunciado o número 6. E por tais considerações senhora presidente eu estou aqui conhecendo desse recurso mas negando provimento ao mesmo. E é como voto e como sempre digo esse colegiado que é mais como diz o presidente Janot o bom desse colegiado é colher votos porque a decisão será tenho certeza a mais justa possível. Bom então eu eu chamo o advogado dos recorrentes do doutor José Fábio Marques Dias Júnior para se manifestar pelo prazo regulamentar de 10 minutos até 10 minutos. Senhora presidente doutora Ela Vieco ilustre relator conselheiro Esdras em nome dos quais eu cumprimento nesta tarde os demais conselheiros colegas advogados aqui presentes servidores público em geral. Quero agradecer inicialmente pelo pelo sucinto relatório do conselheiro Esdras mas com a devida vênia conselheiro permita-me discordar de vosso entendimento no que tange à conclusão que chegou e que caminhou o vosso voto. Em verdade senhores conselheiros o caso trazido aqui hoje nos autos exige desse conselho nacional do ministério público uma intervenção pedagógica disciplinar a contento. Não é possível que sob o manto ou sobre o argumento da independência funcional procuradoras da república enlameiem a honra de pessoas de servidores públicos de membros do ministério público do estado de Mato Grosso. A conduta das recorridas e é essa que foi exposta no bojo do recurso interno caminhou nesse sentido excelências. Uma hecatombia um tsunami se voltou contra os recorrentes dignos membros do ministério público de Mato Grosso promotores e procuradores de justiça que terminou por ilamear também a própria instituição ministério público do estado de Mato Grosso. A questão aqui não é só um capricho pessoal dos recorrentes não é só uma questão de honra mas é uma questão de que este conselho promova uma intervenção pedagógica disciplinar para reprimir que atitudes como esta que condutas como a das recorridas voltem a acontecer e voltem a enlamear a imagem de pessoas inocentes. Nesse sentido eu cito aqui a vossa excelência que cabe muito bem uma passagem do diálogo de Don Quixote e Sancho Pan em que ele diz que a liberdade é um dos preciosos dons que os homens recebem dos céus com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra nem que o mar cobre pela liberdade assim como pela honra se pode e deve aventurar a vida veja vossa excelência que tudo nasceu de uma ação da polícia federal na denominada operação Ararat no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um dos acusados de um dos investigados então a época esse investigado foi secretário do estado de fazenda do estado de Mato Grosso senhor Eder Moraes e dentre os diversos documentos apreendidos naquele lugar na casa dele encontrou-se ali uma lista uma lista contendo nomes não só de membros do Ministério Público de Mato Grosso mas uma lista que continha também nomes de juízes nomes de outros servidores procuradores do estado e nessa lista à frente do nome de cada pessoa constava um determinado valor quando a Polícia Federal apreendeu esses documentos e os encaminhou para as recorridas em nenhum momento a Polícia Federal anunciou que ali tinha um fato criminoso ao contrário o relatório de número 6 da Polícia Federal esse relatório que consta nos autos informou que naquele aqueles créditos aqueles valores que estavam à frente dos nomes faziam referência a créditos trabalhistas que de acordo com a lei estadual própria denominava-se cartas de crédito cartas de crédito que eram liberadas a ser créditos listos obviamente como muito bem acentuado aqui pelo relator conselheiro Esdras e que esses créditos seriam negociados foram negociados como diversos deles junto ao empresariado local e esses créditos abatidos em impostos em débitos tributários junto ao estado de Mato Grosso mas veja só o que é mais gritante e o que realmente é mais desonroso foi o que a petição encaminhada pelas recorridas ao juiz federal condutor do feito observando aquele relatório as procuradoras da república elas subverteram a informação como é que elas subverteram a informação eu peço o Vênia vossa excelência para ler o que foi peticionado para o juiz federal disseram as recorridas não é possível afirmar se ocorreu o pagamento e do que se trata sua origem e ilicitude no outro extremo do grupo encontravam-se beneficiários finais que incluíam membros do ministério público estadual os quais agiram como facilitadores das pretensões do governo do estado subvertendo completamente a finalidade de cada um desses órgãos isso foi o que as recorridas afirmaram ao juiz e arremataram dizendo vislumbra-se portanto um farto conjunto probatório a clara existência de uma organização criminosa por quatro grandes núcleos empresários os agentes do governo a instituição financeira e os beneficiários finais veja que as recorridas elas encaminharam no sentido de criminalizar aquilo que era lícito encaminharam ao juiz do feito subvertendo a informação da polícia federal atribuindo aos membros do ministério do estado de mato grosso a condição de beneficiar os finais de um esquema criminoso olha a gravidade vossa excelência muito bem sabe muito mais do que eu que sou advogado não sou membro do ministério público que o principal valor que o ministério público tem no combate à corrupção é a sua honra é a sua moral é a imagem que o membro do ministério público tem perante a sociedade que o acredita a combater o crime organizado se parte da própria instituição esse tipo de subversão é natural que o ministério público do estado se sinta fragilizado e eu digo mais excelências que a gravidade a subversão não parou por aí ao oferecer a denúncia junto ao juízo da vara federal no bojo da denúncia as recorridas inseriram não sabe-se de porquê mas atribua uma conduta imprudente a uma conduta temerária inseriu o nome de todos esses membros do ministério público de Mato Grosso no bojo da denúncia sendo que a nenhum desses membros foi atribuído nenhum fato criminoso a nenhum desses membros foi atribuído nenhum fato típico a nenhum desses membros não atuaram como coautores como autores partícipes ou sequer testemunhas o que é que o nome desses servidores honrados do ministério público estava fazendo no bojo dessa ação penal é natural que na fase judicial o sigilo é levantado só é mantido o sigilo em situações excepcionais a imprensa tendo acesso a essa famigerada operação e a essa ação penal vê no bojo da petição inicial o nome de todos os membros do ministério público a partir daí um tsunami na cabeça dessas pessoas sangravam a luz do dia como sangra até hoje veja vossa excelência porque aí os algozes aqueles corruptos aqueles que fraudaram os cofres públicos por ocasião da copa de 2014 saíram de cena e na mídia deu lugar a quem que deu lugar a mídia aos promotores e procuradores de justiça do estado de Mato Grosso por culpa do juiz não por culpa de quem subscreveu a denúncia e por culpa de quem colocou no bojo da denúncia o nome de pessoas honradas que nada tinham a ver com o ilícito que era investigado pelas recorridas tanto é a hecatombe midiática foi tanta que o doutor Rodrigo Janot veio a público e deu uma entrevista na Folha de São Paulo isso creio que é de conhecimento de vossa excelência ela deu uma entrevista na Folha de São Paulo esclarecendo os fatos e dizendo que não havia nada de ilícito nessas cartas de crédito eram créditos trabalhistas provenientes de anos de trabalho e de férias e de créditos que o estado não pagava não honrava não só os membros do Ministério Público mas a grande a grande gama dos servidores do estado de Mato Grosso agora o pior excelências é que mesmo tendo sido feito esclarecimento mesmo tendo sido atestada a licitude dessas cartas de crédito por ocasião da audiência de instrução criminal na oitiva desse mesmo ex-secretário de fazenda as recorridas não hesitaram em tentar vincular já caminhando para o final excelência em tentar vincular o nome dessas pessoas e os créditos que elas receberam com a ação criminosa daquele réu o áudio e o vídeo dessa audiência está nos autos se tinha certeza da licitude dos créditos se tinha certeza que nenhum fato criminoso pudesse ser imputado aos recorrentes porque é que se tenta enlamear encontrar porque é que se tenta imputar um fato ilícito a essas pessoas honradas é por isso do recurso não é por mero capricho é por isso do recurso para que se dê a devida reprimenda disciplinar para se apurar esse fato e se esse conselho entender aplicar a devida punição eu caminho para o final dizendo já está encerrado tudo bem excelência eu por fim eu só digo a vossa excelência cito aqui um trecho da música imortalizada de roberto carlos eu sei que as cicatrizes falam mas as palavras calam o que eu não esqueci eu peço então a vossa excelência o provimento do recurso muito obrigado chama agora o doutor José Liovegil do Oliveira Moraes que falará pelos recorridos excelentíssima senhora presidente excelentíssimo senhor conselheiro relator excelentíssimo senhores conselheiros mais presentes a indignação do advogado que me precedeu se justifica porque é natural que as pessoas que são objeto da atuação do Ministério Público nem sempre ficam satisfeitos com elas mas o Ministério Público tem que cumprir a sua missão e o que nós temos aqui são três atos funcionais do Ministério Público no estrito cumprimento do dever legal uma manifestação no inquérito policial em que pedia declinação de competência para investigação para o Procurador-Geral da República porque envolvia membros do Ministério Público com prerrogativa de função uma denúncia e depois um interrogatório de um acusado são três fatos necessariamente desvinculados ao estrito cumprimento da função e as procuradoras se pautaram nessas três ocasiões dentro do dever legal sem excesso e sem omissão cumpriram a sua função qual é o fato planilhas apreendidas pela Polícia Federal contendo nomes de pessoas não apenas do Ministério Público mas também de membros do Poder Judiciário do Tribunal de Contas da Assembleia Legislativa da Secretaria de Fazenda do Estado e essas planilhas e essas planilhas tinham um precedente que era uma coisa que já existia no Estado do Mato Grosso chamada cartas de crédito já tinha sido precedente uma atividade policial chamada operações cartas marcadas em que já tinha se detectado que era uma grande facatrua com vários títulos de crédito e a Polícia Federal eu vou ler aqui para a vossa seleção o que a Polícia Federal escreveu por ocasião de buscas realizadas na residência de Ademoraes encontramos documentos aprendidos com várias planilhas tais planilhas podem ser visualizadas no documento que compõe o anexo a simples vista não é possível qualquer conclusão acerca da regularidade de tais créditos circunstâncias que causam estranheza a primeira delas é que Éder de Moraes estaria envolvido num suposto esquema de fraudes com relação aos cálculos pagamentos e destino de valores de cartas de crédito não afirmamos repita-se que há irregularidade no que tanja tais créditos a notícia no entanto deve ser trazida a baila conforme se vê e aí a Polícia traz série de notícias a respeito do Éder de Moraes que está preso e diversas falcatruas atribuídas a ele depois vem a Polícia e diz a segunda circunstância estranha é que Éder não é mais secretário de fazenda inclusive não mais faz parte dos quadros do governo assim por que razão ele guarda essas cartas de crédito na sua casa as listas parecem não contemplar todos os integrantes do quadro do Estado mas apenas alguns alguns membros do Ministério Público Federal a razão no entanto é desconhecida e merece ser investigada e aí a Polícia Federal passa uma foto do contrato mostra a lista com o membro do Conselho de Contribuintes do Estado membro do Ministério Público Estadual e vai com outra lista mas o que é mais grave nesse relatório da Polícia Federal Excelência é que é o seguinte depois que a Polícia diz essas circunstâncias que devem ser esclarecidas ela complementa pelo que se depreende das circunstâncias conhecidas tais informações é de ademoraes valendo-se do prestígio e da influência que tem junto aos poderes constituídos do Estado inclusive membros do Ministério Público por intermédio do seu procurador-geral e do promotor de justiça e aí discorre a atuação do promotor de justiça depois a Polícia diz nessa senda emergem de tais circunstâncias indícios de que o promotor de justiça Marcos Reginaldo Fernandes entre os meses de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014 em Cuiabá desviando-se da função pública e com conhecimento da conivência do procurador-geral patrocinou interesse ilegítimo com o fim de proteger Édia de Moraes e vai por aí são muitas coisas graves como é que as procuradoras poderiam pegar isso aqui e jogar para debaixo do tapete é para isso que existe o Ministério Público porque se atinge o Ministério Público então não vou não vou levar isso ao conhecimento esse Conselho existe exatamente para reprovar esse tipo de conduta se elas tivessem feito isso certamente seriam acusadas de prevaricação e o que fizeram elas levaram destacaram isso no relatório da Polícia na manifestação para o juiz dizendo esse fato deve ser levado ao Procurador-Geral da República não é nossa competência investigar isso e foi para o Procurador-Geral da República que tomou as devidas providências a questão da denúncia o que é que acontece da denúncia não foi descrito o nome de nenhum membro do Ministério Público as procuradoras quando estavam descrevendo o modus operandi da suposta organização criminosa elas pegaram a mesma foto da planilha que a Polícia Federal tinha colocado no seu relatório e colocaram lá na denúncia dizendo olha esse Éder de Moraes que é o acusado ele se vale de influências etc e tal e está aqui a planilha que ele tem na casa dele então foi só isso na denúncia a denúncia não acusa ninguém e nem isso está no tópico dos fatos tipos está no tópico que trata da organização criminosa portanto não é verdade o que foi dito aqui por fim o interrogatório do acusado quem comanda o interrogatório do acusado é o juiz não é o procurador não é o membro do Ministério Público e o juiz no interrogatório do Éder ele foi fazendo por etapas por partes dividiu por partes e numa das etapas o juiz começou a pegar os documentos que a Polícia Federal tinha prendido e mostrar ao Éder para saber o que ele dizia a respeito daqueles documentos e as procuradoras não fizeram nenhuma pergunta só uma só uma ninguém disse aqui o que elas perguntaram o que elas perguntaram tinha um símbolo em uma das planilhas e elas perguntaram esse símbolo quer dizer o que porque o símbolo era o mesmo símbolo que tinha usado nas cartas de crédito da operação cartas marcadas e o acusado então explicou que aquilo era um símbolo que ele era uma ideologia dele uma sociedade etc e que foi isso que foi perguntado nada mais contrato de sessão de créditos o contrato não dizia nada o contrato era um contrato entre os titulares do crédito as empresas que estavam adquirindo os créditos com intermediação de quem de uma factory que era a mesma factory que tinha intermediado a negociação dos títulos da operação cartas marcadas então se elas fossem fazer referência a esse contrato que não provava a origem dos créditos não tem nenhum lugar dizendo a origem que os créditos eram listos era ter sido listos mas não tinha naquele momento nada dizendo tinha um contrato entre particulares e que o intermediário desse contrato já estava sendo acusado em outras pagas portanto o contrato não provava absolutamente nada então as procuradoras fizeram o que meu Deus quer se trazer para o processo administrativo disciplinar aquele que cumpriu seu dever legal a resignação de quem se sente atingido não justifica que o membro do Ministério Público que cumpra o seu dever legal sem excesso e sem omissões seja arrastado como já vem há meses tendo que se defender perante a Corregedoria local a Corregedoria Nacional agora perante esse Conselho por isso se espera que o voto do relator que já manteve os arquivamentos anteriores seja mantido obrigado excelências eu devolvo a palavra ao conselheiro Westeros Dantas presidente inicialmente eu queria parabenizar os ilustres advogados para ocupar a tribuna doutor José Fábio Marques Dias Júnior pelos recorrentes doutor José Leopio Judo pelas recorridas eu ouvi atentamente eu penso que o que estamos a fazer aqui é examinar o recurso que arquivou uma reclamação disciplinar que apontam sobre as recorridas as recorridas conduta de vazamento e o teor da denúncia porque eu examinei nos autos não há nenhuma prova de que ela vazou essa denúncia na época das investigações o que os fatos ocorreram após o oferecimento da denúncia e com relação a denúncia eu penso que nós aqui deste colegiado nós não temos competência para ficar censurando os termos que de fato tem termos que magoa as pessoas é muito comum nós sermos magoados por acusações principalmente quando são infundadas mas nós não podemos aqui ficar reprimindo o que o membro do Ministério Público afirma na denúncia até porque como salientado da tribuna na denúncia também não vi nenhuma imputação de crime que o Ministério Público fez aos acusados não houve nenhuma imputação e esses fatos foram mais enfatizados em decorrência do interrogatório no interrogatório é que o juiz federal fazendo as perguntas de praxe vieram à tona fatos que sem dúvida tiraram a tranquilidade dos recorrentes por esse motivo senhor presidente eu estou mantendo o meu voto acho que o fato desses assuntos já terem sido submetidos a duas outras instâncias e da tribuna não ouvi que esses fatos os vazamentos ocorreram na época das investigações pelo que eu não entendi nenhuma prova que foi trazida aos autos por parte dos recorrentes que pudessem modificar o meu entendimento mas como disse o colegiado é soberano e eu então eu mantenho o voto que proferi há pouco algum pedido de esclarecimento se não eu passo a colher os votos conselheiro Walter Agra eu acompanho o relator integralmente senhora presidente conselheiro Leonardo Carvalho senhora presidente a despeito de ter mantido inerte em relação aos esclarecimentos eu vou votar e já vou fazer na fundamentação da minha convicção primeiro quero esclarecer ter que realmente chamar a atenção desse conselho que os questionamentos de natureza disciplinar que aqui aportam geralmente são partes insatisfeitas pela atuação do Ministério Público e aqui há dois anos que me encontro a primeira vez que estamos aí com o Ministério Público estadual de um lado e o Ministério Público federal de outro o que demonstra que este conselho ele tem a competência não apenas para conhecer das irresignações seja do Ministério Estadual seja do Ministério Federal o segundo ponto que destaco de fato este conselho já em algumas oportunidades já enfrentou a questão do controle da atividade fim do Ministério Público na oportunidade creio que os conselheiros Rochadel Otávio Gustavo enfrentamos conselheiro Agra aquela questão da reclamação cujo relator foi o conselheiro Duarte e naquela oportunidade houve um intenso debate a respeito até que ponto o conselho poderia adentrar no tocante ao juízo de acerto ou desacerto por parte do Ministério Público e na oportunidade salvo o melhor juízo consignou-se que nós não teríamos essa essa competência para analisar o juiz do agir ou não agir do mesmo Ministério Público se ele denuncia se ele não denuncia se ele recorre se ele não recorre mas que essa questão da independência funcional do mesmo Ministério Público ela seria analisada de acordo com os fases extraídos da conduta regular por ele praticada o que é que é por que estou fazendo esse paralelo porque recebi os memoriais de fatos recorrentes e de fato eles buscam demonstrar que a conduta da procuradora teria supostamente sido desidiosa no tocante a argumentos relacionados a fatos que deveriam ser esclarecidos em juízo de um lado se tem que o que se busca é a investigação é o exercício da atividade fim e por outro que estabeleve os recorrentes é que esse exercício da atividade fim teria desbordado de seus limites em razão de terem ultrapassado e naquilo teriam se desviado por conta da conduta pelo que observei do voto do conselheiro Esdras a parte no tocante a divulgação dos nomes de fato não pode ser atribuído aos membros do Ministério Público por quanto que é uma decisão por parte do juiz federal o caráter de sigilo ou não é estabelecido pelo órgão julgador que não está ao alcance seja do denunciado seja daquele que está denunciando as partes é que promovem e o juízo faz análise quanto ao seu conteúdo e necessidade ou não mas de fato é é preciso avaliar e é esse conselho já teve outras oportunidades espero que amadureça no sentido de que em estado a manifestar quanto a abertura de procedimento administrativo o juízo de valor que nós tenhamos que fazer se é o de mérito propriamente dito ou se aquele juízo em que presentes indícios da suposta prática de ato infracional nós teríamos que analisar tão somente os requisitos para dentro de um ambiente em que é assegurado o contratório pela defesa de acordo com o rito a ser estabelecido porque quando se fala em processo de natureza disciplinar a própria lei complementar estabelece o ambiente ou seja tem reclamação disciplinar ou seja tem a sindicância e tem um processo administrativo disciplinar penso eu que os fatos que estão aí a a destacar e aí é uma indagação que eu faço ao relator se eles já foram objeto de sindicância por parte do Ministério Federal no âmbito da corredoria já foram foram arquivados então é nesse sentido senhora presidente que em já tendo sido apurados no âmbito da sindicância no âmbito do Ministério Público eu votaria no sentido da abertura da sindicância mas se a própria sindicância já aquilatou a inexistência de fatos relacionados à abertura de um procedimento para apurar atos infracionais nós não teríamos aqui pelo menos da minha parte da minha convicção abrir novamente um procedimento cujo âmbito já foi exaurido na sua competência específica então por essa razão presidente em havendo já sido a minha manifestação seria não da abertura do PAD mas da abertura de uma sindicância e tendo em vista a sindicância já ter sido apreciada eu voto no sentido de acompanhar o relator o conselheiro o conselheiro Fábio Jorge vamos votar sim senhora presidente o conselheiro Leonardo Carvalho como sempre tem uma perspicácia muito grande destaca alguns pontos que são relevantes é a primeira vez realmente em que essa matéria é trazida envolvendo membros de ministérios públicos distintos e também conselheiro Leonardo se vossa excelência permite nós que estamos julgando aqui já quase dois ou três meses imputações de vazamento de membros do MP de excesso de entrevistas é a primeira vez em que nós estamos discutindo diretamente atos finalistas porque se indaga as colegas deram alguma entrevista sobre o fato não nem se aponta isso as colegas vazaram documentos para a imprensa nem se imputa isso sequer o ministério público pediu a quebra do sigilo o juiz de ofício decretou e houve obviamente uma exploração indevida desses fatos pela imprensa eu me colocando no lugar dos colegas do ministério público de Mato Grosso eu sinto que eles devem estar realmente numa situação de injustiça eles sentem uma situação de injustiça porque certamente a imprensa que por muitas vezes é de propriedade de políticos ou de empresários locais envolvidos em irregularidades pode ter desvirtuado os fatos para colocar em evidência o ministério público de Mato Grosso então é fácil compreender essa sensação de injustiça o que não é fácil porque a este conselho não cabe intervir na atividade finalística é querer dar tratamento disciplinar para manifestações feitas de maneira regular lícita sem excesso em autos a primeira manifestação repita-se em procedimento de natureza sigilosa onde a inserção do dado me parece pelo que aqui foi dito era essencial para verificar se seria o caso ou não de deslocamento de competência o segundo uma denúncia peça acusatória inicial quem somos nós para dizer o que os colegas do ministério público seja federal ou do estado devem ou não colocar na denúncia qual é a estratégia de persecução penal que está sendo desenvolvida qual a compreensão que quem acompanha a investigação tem a respeito desses fatos no momento em que este conselho nacional resolver intervir em manifestações escritas de colega para dizer olha você não devia ter dito isso nós estamos subvertendo a atuação do conselho dando tratamento disciplinar para manifestações que devem ser apreciadas na alçada própria o poder judiciário somente ele compete analisar se aquelas compreensões ali registradas são ou não regulares e se merecem portanto o peneplástico daquele poder vamos nós indagar ou fazer um juízo de valor sobre que os colegas vão participar de interrogatórios de depoimentos devem ou não devem perguntar quer dizer e eu não sabia mas houve um registro que se perguntou a respeito de um símbolo que estava registrado num documento temos nós a possibilidade de fazer uma análise crítica um cerceamento de uma manifestação regular feita no audiência então embora compreenda o sentimento de injustiça dos colegas de Mato Grosso que certamente ao verem o desvirtuamento de uma operação complexa de combate à corrupção para se colocar em evidência o Ministério Público de Mato Grosso devem ter se sentido realmente prejudicados agora querer imputar isso quando sequer a quebra do sigilo dos autos foi pedida pelo Ministério Público querer imputar isso quando todas as diligências realizadas inclusive quando o processo subiu e veio para a Procuradoria Geral da República com a maior cautela em sigilo com acompanhamento por parte inclusive do Ministério Público de Mato Grosso feitas essas considerações eu repito que sempre tenho defendido aqui nós devemos coibir excessos em momento algum podemos dizer em manifestações da atividade profissional regulares listas que não desbordam repito não houve a concessão de entrevistas sempre tratada pelas partes neste conselho como um momento em que os membros do Ministério Público devem ser ponderados e quer ouvir isso aqui vazamentos nós tivemos duas sessões passadas que se a matéria foi replicada o tempo todo não não se imputa isso é a quebra do sigilo feita de ofício pelo juiz da causa que levou a imprensa a ter acesso a tua documentação e no âmbito da liberdade de imprensa obviamente divulgar aquilo que se achava relevante então feitas essas considerações eu quero louvar a atitude aqui do conselheiro relator como sempre de muito bom senso muito justo e quero replicar que essa matéria já foi arquivada por duas vezes na corredoria do Ministério Público Federal e na corredoria nacional e creio que esta é a medida de justiça a se dar no presente caso acompanho sem dúvida nenhuma o voto do eminente relator Conselheiro Gustavo Rocha Sr. Presidente Sr. Relator Sr. Relator como bem disse o conselheiro Leonardo quando da discussão a respeito do que se trata o enunciado número 6 eu não participei certamente se tivesse participado eu imagino que ficaria vencido pois eu tenho uma opinião um pouco diferente com relação ao que dispõe o enunciado 6 tendo que o enunciado 6 não pode servir como um escudo impenetrável de modo a afastar a atuação do conselho então há circunstâncias em que esse enunciado 6 merece não somente como deve ser afastado então queria fazer essa ponderação com relação ao meu ponto de vista da interpretação do enunciado 6 só que no caso concreto não é não me parece que haja qualquer tipo de excesso a excepcionar a regra desse enunciado então por essa razão não vislumbrando o excesso eu acompanho o relator Senhora Presidente faço meus registros do conselheiro Gustavo um a um Conselheiro Otávio Brito Eu acompanho o relator com os adendos feitos pelo conselheiro Fábio Jorge Conselheiro Fábio Estica Também eu acompanho e é importante ressaltar o que o conselheiro Fábio disse e que levemos isso para as próximas sessões também como um verdadeiro precedente desse conselho nacional Conselheiro Rochadel Com o relator excelência Conselheiro Sérgio Ricardo Eu vou acompanhar o relator mas com as considerações muito bem postas aqui pelo conselheiro Gustavo isso é uma questão de caso a caso senão daqui a pouco o conselheiro perde toda sua função institucional que está prevista na Constituição Federal então nesse caso em particular eu estou acompanhando mas com essas resolves integrais Conselheiro Cláudio Portela Também eu senhora presidenta esclarecendo exatamente esse ponto que a independência funcional ela tem que ser analisada se e somente se o membro estiver atuando em prol da sociedade no caso não há como ultrapassar o voto do conselheiro Esdras mas também eu analiso caso a caso Certo Conselheiro Duarte senhora presidente até porque fui mencionada aqui pelo nobre conselheiro Leonardo Carvalho demais caríssimos com certeza colegas eu tenho para mim que o enfoque dado pelo colega Fábio Jorge vai ao encontro daquilo que foi definido em longa maturação em longo processo de maturação nesta casa acho que esse órgão colegiado percebeu claramente eu acho que não se distanciou da ratio essêndio da criação do princípio da independência funcional constante da carta funcional na medida em que o fixou realmente em proveito da sociedade não diretamente do membro mas o fez guiado pela convicção de que aquele membro do Ministério Público dotado de virtudes de predicados de boa formação se guiaria se pautaria sempre cumprindo o seu mistério absolutamente condizente com os princípios norteadores do nosso arcabouço funcional me parece que o conselho revisitou o quanto já havia sido discutido e deliberado por essa casa no sentido de afirmar que se de um lado o princípio da independência é de fato implantado dentro do nosso arcabouço como sendo algo em proveito da sociedade de outro lado também deixou claro que o membro que tergiversar que resvalar para uma conduta que possa ser dolosa mal intencionada enfim de má fé ele poderia ter um viés disciplinar e somente neste contexto é que haveria alguma espécie de sindicalidade por este conselho eu acho que nós não podemos dar voos além deste perímetro me parece claro que foi isso que se norteou no precedente inaugurado com aquela avaliação da recomendação das recomendações de Santa Catarina me pareceu claro e eu que fui o relator também pressenti que esse seria um marco revisional possível possível além desse marco eu penso que nós estaríamos indo muito além do que o constituinte demarcou então eu queria também incorporar as achegas do nobre colega Fábio Jorge no sentido de que também compreendo o insindicável enquanto estiver agindo adistrito aos princípios as normas e aos valores que regulam a atuação de todo e qualquer membro do Ministério Público para isso os estatutos orgânicos fixam uma série de preceitos deontológicos uma série de preceitos de comportamento institucional que me parece estão bastante entronizados internalizados por todos os membros do Ministério Público eventuais equívocos eventuais condutas que possam transbordar deste contexto e aí sim má fé dolo eu penso que aí o Conselho pode avaliar sobre o prisma de um PAD ou coisa que o valha é nesse sentido que eu penso e portanto por não só fazendo um registro que eu acho que esse ponto é muito relevante sendo muito rápido que eu sei que a nossa pauta é muito longa este Conselho por exemplo já jogou casos em que um colega de um certo estado disse o seguinte olha ao arquivar o inquérito policial e vendo que o policial militar tinha matado só um dos dois agentes que tinham participado de um furto ele disse lá que pena que houve erro de pontaria apenas um meliante foi para o inferno exato São Paulo quando se defende o enunciado desta casa não se defende o excesso obviamente acho que estamos falando a mesma coisa com palavras um pouco distintas e me lembro recentemente também que algum membro do MP inseriu no Facebook em razão de um protesto que estava havendo diz olha a polícia militar pode meter o porrete porque eu sou o membro do Ministério Público do júri e eventuais inquéritos que sejam remetidos vão ser arquivados o conselho também ali resolveu não só considerar ilícita a conduta como aumentou a pena que havia sido dada na origem então obviamente eu acredito que o enunciado é regra que as situações excepcionais como sempre muito bem registradas por vossa excelência serão e continuarão a ser tratadas neste conselho como exceção e portanto sujeitas a aplicação de sanção disciplinar eram só essas considerações só concluindo senhora presidente eu tenho a honra de acompanhar o nobre relator que esgotou a matéria e queria cumprimentá-lo dizendo que ele veio de Paris renovado nas energias bom eu também acompanho o relator e proclamo o resultado unânime ausente ocasionalmente o conselheiro Marcelo Ferra no sentido do voto relator que conheceu e negou provimento ao recurso interno chamo agora o item número 3 na ordem e na pauta é o item 66 processo 491 de 2015 também um recurso interno em reclamação disciplinar relator conselheiro Oswaldo Brito e estão inscritos para sustentação pelo recorrente e pelo recorrido com a palavra o que eu disse desculpe o presidente tirou do nosso conselheiro a condição de ter o nome de um imperador romano ele se sentiu assim desculpe mas eu não sei como foi isso cuida-se de recurso interno interposto pelo ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva em sede de reclamação disciplinar por ele intentada em face do procurador da república Anselmo Henrique Cordeiro Lopes sob alegação em apertada síntese de prática dos supostos ilícitos funcionais que seriam 1. Deturpação do conteúdo de matérias jornalísticas que serviram de esteio a formalização do despacho 3553 2015 no âmbito da procuradoria da república do DF núcleo de combate à corrupção originando a notícia de fato número 991 2015 08 para apurar ilícitos imputados ao reclamante 2. Ostentação de orientação ideológica antagônica ao partido dos trabalhadores em publicações feitas na rede social facebook e 3. Defesa pessoal do citado despacho na rede social ampliando a errónea impressão de que o reclamante estaria sendo formalmente investigado pelo MPF o procedimento foi arquivado pelo excelentista do cem do cem e o acoling dão a E aí Fundamentação, voltou. Fundamentação, voltou. A grande violação ao artigo 237, inciso 5, da lei complementar 7593. Pleitei o provimento do recurso para que seja aplicada ao recorrido as penas disciplinares previstas no artigo 130A, parágrafo 2º 3 da Constituição e lei complementar 7593. O Corrigidor Nacional, as Folhas 301, manteve sua decisão e recebeu o recurso interno, determinando sua distribuição. As partes foram regularmente intimadas. O Procurador da República apresentou contra-razões, defendendo a inexistência dos erros de procedimento apontados pelo recorrente, o amplo poder de investigação do Ministério Público, bem como a ausência de desvio de finalidade, manifestação ideológica ou qualquer irregularidade formal no despacho proferido pelo recorrido. O recorrente manifestou sobre as contras-razões, em petição colacionada, as Folhas 353, barra 355 ao relatório. Primeira questão preliminar, erro em procedendo. O feito também estou na Corrigidoria Nacional, com estrito observância do rito previsto nos artigos 74 seguintes do Regimento Interno, tendo sido a decisão publicada no Diário Oficial da União e regularmente comunicada às partes, nos termos determinados pelo artigo 80, parágrafo único do Regimento Interno. O recorrente teve amplo e constante acesso aos autos, inclusive com a extração de cópia integral em várias oportunidades, não havendo máculo ao contraditório. Registra-se ainda a inexistência de decisão do Corregidor Nacional declarando o sigilo do feito em epígrafe. Dessa forma, se mostra de todo desarrasado o argumento do recorrente no sentido de que, abre aspas, Prevalência à informação midiática em desprestígio ou a comunicação das decisões aos advogados regularmente constituídos no procedimento sigiloso. Fecha aspas. Dessa forma, eu rejeito a alegação de erro em procedendo. Natureza subsidiária do Poder de Investigação do Ministério Público Não merece acolhimento a alegação do requerente de que o recorrido teria incidido em falta funcional ao instalar de ofício procedimento investigatório para apurar ilícitos penais imputados ao recorrente, em desacordo com o entendimento do STF sobre a natureza subsidiária do Poder de Investigação do MP. Até porque eu trago aqui a colação decisão do Pleno da Relatoria do Ministério Público, julgado em maio de 2015, reconhecendo que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. Não há, dentre as condicionantes elencadas no Acordo Exarado, pela Excelsa Corte, qualquer determinação de subsidiariedade de atuação, mas sim a correta previsão do permanente controle jurisdicional dos atos praticados. Assim, sendo rejeito também a preliminar. Alegação Imprestabilidade de notícias jornalísticas para a formação da convicção ministerial Pleiteio recorrente à desconstituição da decisão da Corregidoria Nacional do Ministério Público sob o argumento de que consideradas apenas a quantidade, mas não a qualidade das fontes jornalísticas que deram em sejo à instauração da notícia de fato. Não há falar em análise qualitativa das fontes jornalísticas como requisito para a atuação de notícia de fato, restringindo-se o referido instrumento ao relato de fatos que demandam apuração. Dessa forma, esclareceu o membro do MPF, abre aspas, Em momento algum fiz qualquer afirmação perempitória a respeito de cometimento de crime por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Simplesmente descrevi em despacho as informações que recebi enquanto membro do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal, bem como relacionei as informações colhidas pela imprensa a respeito dos mesmos fatos que mereciam e merecem apuração, fecha aspas. Assim sendo, na realidade, as notícias jornalísticas deram em sejo, pura e simplesmente, a uma apuração. Dessa forma, também rejeito a argüição. Impossibilidade de convalidação do desvio funcional praticado. Propulgue ainda o recorrente que a decisão da Corregedoria Nacional não poderia ter se fundado em convalidação de ato pela Procuradora da República titular, ao determinar a realização de diversas diligências preliminares. Aqui, o que aconteceu foi que a denúncia colhida da imprensa foi encaminhada para distribuição, e a Procuradora encarregada da investigação determinou, como deveria ser feito, uma série de diligências exatamente para apurar a veracidade dos fatos veiculados pela imprensa. Ou seja, o que houve foi realmente o início de uma investigação, a partir de uma denúncia veiculada pela mídia nacional. Dessa forma, também rejeito a argüição. Fundamentação inidônea contida no despacho inaugural, proferido por motivos de foro íntimo. No tocante ao referido argumento do recorrente, cumpre afastar a tese de que o desvio funcional cometido pelo recorrido consistiria na prolação de, abre aspas, despacho inaugural sem qualquer elemento para tanto e proferido por motivação de foro íntimo do recorrido. Na realidade, não houve despacho inaugural, o que houve foi o encaminhamento por um procurador a regular distribuição e apuração notícias do jornal que relatam a ocorrência de fato delituoso. Dessa forma, também rejeito a argüição. E, por fim, inequívoca manifestação ideológica do reclamado em flagrante violação ao artigo 2375 da Lei Complementar 75. Em virtude das publicações feitas pelo recorrido em página da rede social Facebook, a parte recorrente afirma existir um engajamento político partidário, caracterizador de suspeição do Procurador da República para atuar nos feitos que envolvam o Partido dos Trabalhadores, bem como burla a vedação contida no artigo 2375 da Lei Complementar. Eu esclareço aqui que o procurador não atuou no feito, ele simplesmente encaminhou as denúncias veiculadas para a distribuição e, posteriormente, esse procedimento foi distribuído a um outro procurador. Em oposição, o membro do MPF advoga que sua conduta, abre aspas, longe está de configurar exercícios de atividade política partidária, como quer fazer crer o recorrente, estabalizada pela liberdade de opinião protegida constitucionalmente. Fecha aspas. E acrescenta, sua conduta, abre aspas, sua conduta, portanto, não caracteriza filiação a este ou aquele partido político, a esta ou aquela corrente ideológica partidária. Não se pode confundir manifestações genéricas próprias da legítima liberdade de expressão, amparadas pelo Estado Democrático e Direito, com exercício de atividade política partidária. E é essa confusão que o recorrente insiste em fazer com o intuito de afirmar, de firmar suspeição do recorrido ou lhe imputar conduta infracional. O excelentíssimo Cogidor Nacional, ao apreciar os fatos, formou seu entendimento nos seguintes termos. As manifestações feitas pelo Procurador da República, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, na rede social Facebook, não renderam em momento algum críticas diretas ao reclamante ou ao partido dos trabalhadores. Nesse sentido, observa-se que os comentários do reclamado, feito apenas em grupo de amigos, e parte deles atrelados a matérias jornalísticas que já eram de conhecimento público, constituíram meras análises sobre a conjuntura política do país, respaldadas pela liberdade de pensamento atinente a qualquer indivíduo, e sem caracterizar vinculação direta a determinada corrente ideológica ou agremiação política, capaz de evidenciar uma atividade político-partidária. Quarto, porque a apuração feita na Corregedoria de Origem não apontou qualquer indício de vinculação do reclamado com a revista Época, e, por consequente, a defesa própria feita no Facebook dessa feita, aberta ao público, não teve o intuito de potencializar a notícia da investigação que envolvia o reclamado, mas apenas obstar os assarques que lhe foram dirigidos na internet. Então, dessa forma, eu também rejeito a argüição, valendo destacar, em relação a isso, uma publicação disponibilizada no perfil do recorrido, em 3 de maio, quando ele faz exatamente a defesa da sua atuação institucional, em razão dos ataques que recebeu na referida rede social. O quadro fático-probatório demonstra o único intento do recorrido de defender a sua reputação pública. Inexiste juízo de valor sobre os fatos apurados no procedimento instaurado pelo Ministério Público ou sobre a pessoa do recorrente e nem sequer menção ao partido dos trabalhadores, não encontrando tal conduta qualquer repercussão na esfera disciplinar. Assim sendo, nego provimento ao recurso. Eu só destaco aqui que o que fez o procurador da República foi encaminhar para os órgãos próprios, para uma distribuição, denúncias que recebeu pela mídia. Coisa que, no Ministério Público do Trabalho, pelo menos, é comum. Sempre que tomamos conhecimento de algum fato, relatando alguma infração à legislação trabalhista, aquela notícia do jornal é colhida, faz-se um encaminhamento ao órgão próprio e aquela notícia é distribuída. Não é distribuída a quem encaminha a denúncia, é distribuída sempre a outro membro. E foi, basicamente, o que fez aqui o procurador da República. Ele não participou aqui da investigação. Essa investigação foi iniciada por outra colega, outra procuradora. E, assim sendo, meu voto é por negar o provimento e manter a decisão do nosso ilustre corredor nacional. Eu chamo o doutor Cristiano Zanin Martins, advogado do recorrente, para se manifestar até 10 minutos. Excelentíssima senhora conselheira-presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, eu gostaria de iniciar a minha fala tratando da questão das publicações no Facebook. As publicações no Facebook, elas fazem referência expressa aos, então, candidatos à presidência da República, primeiro Marina Silva e depois Aécio Neves. Então, não são publicações genéricas, são publicações que têm nome e sobrenome de candidatos à presidência da República no ano de 2014. E há uma sequência lógica. Primeiro, é feito um elogio à, então, candidata Marina Silva e, depois, os elogios passam a ser feitos em relação ao, então, candidato Aécio Neves. Então, quer me parecer que não são genéricas essas publicações. Repito, elas têm nome e têm sobrenome. Elas indicam, sim, uma adesão a um programa político de adversários à época do Partido dos Trabalhadores. Segundo lugar, o procurador aqui recorrido diz que as mensagens eram privadas, não eram públicas. Eu trouxe nos memoriais dirigidos a vossas excelências cópia dessas publicações e vossas excelências podem ver, pelo globo terrestre existente ali na publicação ou nas publicações, que elas eram públicas e, portanto, acessíveis a qualquer pessoa. Então, há, primeiro, aqui, uma questão de falta de observância da verdade. Segundo ponto, ao se defender nesses autos, o procurador recorrido, inicialmente, fez a seguinte afirmação, já se defendendo nesses autos. Após procurar a mencionada mensagem em meu perfil, Facebook, não mais as encontrei. Isso está às folhas 171 e seguintes. Então, esta afirmação foi feita pelo recorrido nestes autos ao se dirigir ao corredor do Ministério Público. Depois, quando mostrada a verdade, ou seja, quando apresentadas as razões recursosais, disse o recorrido. Jamais tendo sido ali retiradas. Então, há duas versões aqui apresentadas pelo recorrido. Primeiro, ele disse que não tinha mais encontrado as publicações. E depois disse, aqui nestes autos, que jamais as retirou. Eu sublinho que a ata notarial que o recorrido junta aos autos é de setembro de 2015. Ou seja, posteriormente, há a propositura da reclamação disciplinar. Então, é esse o contexto que nós temos que analisar. O recorrido fez, sim, publicações no Facebook, publicações que estão identificadas, publicações que têm adesão a uma ideologia partidária. E este mesmo procurador, o ora recorrido, também está nos autos. Não é que ele recebeu, senhor conselheiro relator, não é que ele recebeu notícias do jornal. Consta aqui, nas manifestações do recorrido, que ele recebeu informalmente notícias de um possível ato ilícito. Mas ele não diz aqui nos autos como é que ele recebeu. Se estamos fazendo uma sindicância na conduta, era elementar que ele tivesse esclarecido como é que ele recebeu. Foi uma testemunha? Foi um cidadão? Foi um e-mail anônimo? Como é que recebeu? Isso não está esclarecido. Ele diz a vossas excelências que recebeu informalmente uma notícia. E diz ele, prosseguindo, a partir disto, eu sentei no computador e recolhi oito notícias de internet. Então, não foi alguém que encaminhou ao recorrido. O recorrido esclarece nos autos que ele, recebendo uma notícia, não se sabe como, ele próprio sentou no computador e colheu oito reportagens. Aliás, diga-se de passagem que não são oito reportagens. Há ali uma ou duas reportagens de 2011 a 2014, e o resto são comentários opinativos extraídos da internet. Então, a partir desta conduta, o procurador recorrido fez, sim, um despacho. Isso está nos autos. É um despacho em que ele acusa o ex-presidente da República de ter cometido dois delitos, tráfico de influência e tráfico internacional de influência. E manda esta denúncia, esta acusação, aí sim, a distribuição a outro membro do Ministério Público. Mas, até aí, já havia uma acusação respaldada numa conduta, num ativismo, como eu expus, e três, num cenário, como expus a vossa excelência, em que este procurador da República claramente aderiu a uma ideologia política. Não há uma isenção de atuação. Existe aqui, sim, claramente, uma adesão a uma ideologia política e a uma ideologia política contrária à do hora recorrente. Não se pode colocar isso em dúvida. Aliás, fosse, tivesse as publicações a isenção propalada, não teria, não teria o recorrido apagado as publicações. Ele apagou as publicações, apagou as provas que foram afirmadas na reclamação. Tanto é que apagou que ele próprio registrou isso nos autos, como eu disse aqui no início da minha fala. Ele disse, não mais as encontrei. Ora, quem é que apaga a notícia a não ser aquele que publica? Registro ainda para análise que, depois de haver proferido esse despacho, nesse cenário que eu relatei, o recorrido colocou na sua página do Facebook explicações do porquê que tinha feito aquilo. Ah, ele foi atacado. Não sei se é verdade, mas se foi atacado, existem os meios legais adequados para que haja uma investigação. Não cabe ao membro do Ministério Público sair publicando na sua página pessoal do Facebook acusações que tenha feito no exercício funcional. Esse não é o método adequado. É evidente a extrapolação aqui. É evidente, um, pela adesão, como eu disse, ideológica partidária. Dois, é evidente porque não se pode admitir que uma pessoa com essa característica sente no computador e vai recolher material de internet para fazer uma denúncia, imputando graves crimes a um cidadão. Três, porque ele não se negou, se negou a esclarecer nesses autos como é que ele recebeu a notícia. Esse é um processo que está sindicando a conduta do recorrido. Ele deve esclarecer como é que recebeu essa notícia. Não há aqui sigilo de fonte. Nós não estamos falando de jornalismo. Nós estamos falando da conduta de um procurador e de uma conduta passiva de sindicância. Então, senhores conselheiros, esse é o cenário a ser analisado. Com o devido respeito, essa notícia, de fato, não se resumiu simplesmente a um ato funcional sem nenhuma consequência. Ela foi capas de revista logo após ter sido veiculado esse despacho. Coincidentemente, menos de dez dias depois, era capa de revista. E mesmo com a decretação de sigilo depois nos autos, outras capas foram feitas usando este mesmo procedimento, que promoveu, diga-se de passagem, uma verdadeira devassa na vida de um cidadão a partir da conduta do recorrido que, no cenário apresentado, decidiu coletar material opinativo na internet para fazer a acusação. Registro mais. É importante, vossas excelências devem ter notado, essa notícia, a principal notícia que embasou a acusação do recorrido é uma publicação do jornal O Globo. E se os senhores leram o jornal O Globo no último domingo, os senhores puderam perceber que a imprensa erra. Demora, sim, para reconhecer o erro, mas erra. Então, como é que se pode dizer que uma notícia de jornal passível de erro e passível de ser deturpada pode inaugurar uma acusação principalmente quando o acusador declina nas redes sociais as suas adesões a ideologias, a candidaturas e a manifestações político-partidárias. Então, é esse o contexto, com devido respeito, que se pede que seja analisado não só em prol do recorrente, mas em prol de todo aquele cidadão que pode ficar vulnerável a uma acusação grave a partir de uma iniciativa de membro do Ministério Público de coletar material na internet e submeter esse cidadão a uma acusação, a um procedimento de investigação criminal. Então, diante dessas palavras, peço o provimento do recurso nos termos das razões já apresentadas. chamo a doutora Sandra Dino, advogada do recorrido. Excelentíssima senhora conselheira-presidente, senhor conselheiro relator, demais componentes desse conselho, colegas advogados, senhoras e senhores, falo em nome da defesa de Anselmo Lopes. Começando pelo fim, para não fugir ao meu colega antecessor, vamos às publicações feitas na internet. Primeiramente, trouxemos aos autos uma ata notarial com fé pública para trazer a cada um dos senhores o Facebook, na sua verdadeira versão, tal como se encontrava agora em setembro, primeiramente para demonstrar que mentiu o recorrente ao dizer que foram apagadas as mensagens do Facebook. É verdade que, quando prestou esclarecimento perante o órgão sindicante do Ministério Público Federal, o meu constituinte disse que não havia encontrado até aquele momento algumas postagens, algumas postagens às quais se referiam o recorrente. Posteriormente, investigando o seu Facebook, verificou todas essas postagens e fez questão, em homenagem ao princípio da verdade processual, de trazer essas postagens em ata notarial com fé pública para que vossas excelências pudessem, de fato, ter acesso ao conteúdo de cada uma e confirmar que, longe do que informado aqui pelo meu colega antecessor, não se tem ali consubstanciada nenhuma manifestação partidária, político-partidária, ideológica, contrária a quem quer que seja. Na verdade, algumas das manifestações feitas pelo procurador Anselmo são apenas links de notícias outras, já publicadas por sites da UOL e outros mais longe de trazer qualquer conteúdo partidário. E eu pediria a Vênia para ler uma que eu acredito muito significativa, feita no dia 5 de outubro de 2014, onde o meu constituinte Anselmo diz assim, caro Ademir, minha provocação na mensagem postada não é dirigida a candidatos de direita ou de esquerda, deste ou daquele partido. O recado que quero deixar é o de que existem sim candidatos honestos disputando os mais diversos postos políticos no país. Sou contra o discurso de que são todos iguais, corrompíveis. Existem sim candidatos éticos, apesar de muitos desonestos, isso em todos os partidos, ou quase todos. E creio que a tarefa de tentar retirar os corruptos dos poderes públicos, não é só do Ministério Público e órgãos afins, mas de todos os eleitores que devem votar com consciência em candidatos que merecem o nosso voto, como você, por exemplo, mereceria o meu se fosse candidato. Esse destaque eu fiz apenas para não tornar enfadônio a minha preeleção e mostrar que, longe de manifestação político-partidária, na verdade, se tratava de um exercício livre e democrático da liberdade de expressão, protegida e defendida pela nossa Constituição. Não obstante, o que foi dito aqui precisa de algumas considerações. Primeiro, confunde o recorrido, o que é uma notícia de fato, com um procedimento de investigação criminal. São coisas distintas em momentos distintos. A notícia de fato, qualquer um do povo, em homenagem ao seu direito de petição, pode levar as autoridades para que, diante de um fato possivelmente ilícito, possa tomar as providências necessárias. Eu e qualquer um dos senhores teríamos o poder de fazer isso. O procurador Anselmo, com muito mais propriedade, teria o poder dever, porque membro do Ministério Público. E não existe nenhuma prova nos autos, nenhuma declaração, absolutamente nada, que possa dar sustento à alegação de que o procurador sentou no computador e passou a recolher notícias de jornal e notícias da imprensa para lastrear eventual notícia de fato. Na verdade, ele recebeu informações, as publicações estavam de frente dos seus olhos e ele entendeu, em homenagem ao seu poder dever, de encaminhar ao órgão responsável, no caso, o Ministério Público Federal do Distrito Federal, para que ali distribuísse ao promotor natural e o promotor natural, se entendesse cabível, instaurasse o procedimento ou requisitasse diligência, aí sim se iniciaria o procedimento investigatório. Até então, o que se tinha era a mera notícia de fato que poderia ter sido dada por qualquer um de nós e deveria ter sido dada como foi pelo procurador Anselmo Lopes. Como foi dito pelo conselheiro relator, é muito comum quem trabalha na Justiça do Trabalho sabe que muitas vezes em audiência o juiz se vê de frente com um ato ou com um fato possivelmente ilícito e ele encaminha ao Ministério Público aquela ata daquela audiência para que o Ministério Público tome as providências que têm necessárias. se entender que não há indício arquive, se entender que é necessário diligência solicite, mas não permaneça omisso. E foi exatamente isso que aconteceu. O procurador Anselmo está sendo foi sindicado pelo seu órgão de origem, foi sindicado pela corrigedoria e em ambos os casos houve análise de mérito da conduta entendendo que não houve desbordo funcional, que não houve manifestação político-partidária. não se apagou o registro, não houve deliberação para coleta de informações sem fundamento, não tinha o procurador Anselmo obrigação de investigar se essas notícias tinham ou não fundamento, se essas notícias eram ou não verdadeiras, isso seria atribuição, como de fato está sendo, da promotora natural que acompanha o caso que hoje está em regular andamento no Ministério Público Federal. Ali, sim, vai se travar a batalha de saber se esses fatos envolvendo o ex-presidente Lula e a construtora Odebrecht de fato configuram ou não tráfico de influência e tráfico de influência no mercado internacional. Ali é a Seara, ali é o local onde essas discussões podem ser travadas, mas não aqui nesse Conselho onde se tenta imputar uma conduta infracional disciplinar ao membro do Ministério Público com o único propósito de firmar a suspeição desse membro do Ministério Público nesses autos e que saem outros haja vista que ele faz parte do núcleo de combate à corrupção do Ministério Público Federal. Dito essas considerações apenas para robustecer um pouco ao relato feito pelo Conselheiro a quem foi distribuído esse procedimento, de fato as preliminares invocadas pelo recorrente não se sustentam, não há lastro para entender que o poder de investigação do Ministério Público é subsidiário, graças a Deus o Supremo Tribunal Federal e a muito trabalho da instituição do Ministério Público decidiu no Recurso Extraordinário recentemente que o poder de investigação do Ministério Público é autônomo respeitado das garantias constitucionais. Entretanto, repita-se, não houve ato de investigação praticado pelo Procurador Anselmo. Na verdade, o que ele fez foi apenas e simplesmente uma notícia de fato. No que respeita às inconsistências das preliminares, foi muito bem relatado pelo Conselheiro, não houve cerceamento de defesa, não houve desvalorização ou desprestígio à decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal e também não houve desbordo funcional do Procurador Anselmo no exercício de suas atribuições. na verdade, ele apenas e tão somente utilizou-se do poder dever de pedir ao Ministério Público Federal que investigue, se fosse o caso, eventuais condutas tidas por infracionais ilícitas. portanto, equivoco-se ao protestar por suposta imprestabilidade de meras notícias jornalísticas para a formação de convicção acerca da necessidade de investigação. Há uma porque são notícias vinculadas em jornais de comunicação nacionalmente reconhecidas e que estão sendo objeto de investigação, aí sim, pelo promotor natural, no caso, a procuradora Mirella. E há duas porque a convicção acerca da abertura de investigação criminal em desfavor do presidente Lula não estava a cargo do recorrido. Esse juízo de discricionariedade seria exercido e, de fato, foi por membro do Ministério Público ao qual foi distribuído o processo dentro das regras de distribuição do próprio Ministério Público Federal. Não se pode confundir, portanto, senhores conselheiros, manifestações genéricas próprias do legítimo exercício da liberdade de expressão amparadas no Estado Democrático de Direito em que vivemos com exercícios de atividade político-partidária. E essa é a confusão, como disse aqui o ilustre relator, que insiste em fazer o recorrido como forma de amarrar as mãos de qualquer um que tente investigar detentores de poder. e, na verdade, é preciso que as pessoas que exercem cargos públicos e atividades públicas saibam que não constitui nenhum demérito eventualmente ser objeto de uma investigação se houverem acusações, como estavam vendo nos veículos de comunicação, dando notícia de eventual vinculação do ex-presidente Lula, sim, com a construtora Odebrecht. Todavia, esses fatos... Já estou concluindo. Esses fatos serão investigados no momento oportuno. Diante desses argumentos, pede-se que não haja reforma da decisão da corrigidoria deste órgão, que, assim como a corrigidoria do órgão de origem, entendeu por inexistência de desbordo funcional e por inexistência de prática de atividade político-partidária por conta do procurador Anselmo Lopes. Obrigada. Conselheiro, relato. Você tem uma questão de fato. Fato. Eu sou esse meditado muito rápido. Bom, vamos ver se é fato. Eu só... Foi afirmado pela ilustre colega que, ao contrário do que eu disse, ele não... Foi apresentada... Foram apresentadas ao recorrido as reportagens. Eu gostaria que vossas excelências lessem a manifestação do recorrido apresentada ao corregedor, onde ele diz que, depois de receber notícia informalmente, ele foi à procura. Então, faço esse registro e peço a atenção de vossa excelência... Sim, o senhor já deu esclarecimento de fato. Então, agora eu devolvo a palavra ao conselheiro relator para eventuais ainda adendos ao seu voto. senhoras e senhores. Primeiro, parabenizar os doutros advogados, doutor Cristiano, doutora Sanda, pelas brilhantes manifestações, mas apenas esclarecer que essa questão da forma como os fatos chegaram ao conhecimento do procurador, o que significaria ter recebido informalmente, que essa questão, quando da denúncia, elas não foram questionadas na denúncia inicial. O procurador não foi chamado a se defender disso, a explicar de que forma ele tomou conhecimento. A denúncia, em resumo, pelo menos já em sede de recurso contra a decisão do doutor corregidor, traz apenas as seguintes imputações. Um, deturpação do conteúdo de matéria jornalística. Dois, ostentação de orientação ideológica antagônica ao PT em publicações feitas na rede social. E três, defesa pessoal do citado despacho na rede social. Então, a forma como ele recebeu ou não recebeu não foi objeto de questionamento aqui na denúncia. Isso aqui é uma questão nova. Então, é óbvio que a gente não tem o que considerar em relação a este fato. A questão, a forma de receber uma denúncia a pessoa pode até não ter lido o jornal. Alguma pessoa chega e comunica, olha, saiu uma notícia no jornal muito séria. O que o procurador faz? Vai verificar se realmente saiu e que tipo de notícia. Então, essa questão de receber informalmente ou não, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque ele não praticou nenhum ato de investigação. Ele colheu, pode até ter colhido na internet ou chegou a ele, isso não é relevante. eminente relator, eu gostaria, eu não consegui até agora ter acesso a esse referido despacho, porque despacho a gente profere em algum procedimento. Eu não consegui, eu não achei, não consegui baixar, eu estou... Na realidade, a... no MPT. O colega recebe alguma notícia de jornal, alguma coisa, o que ele faz? Ele pega aquilo ali, junta, formaliza nem uns autos. Ele despacha... Normalmente não tem juízo de valor. Normalmente eu coloco em caminho, se aloca... Ele despacha, às vezes o colega coloca até, no MPT, coloca até no próprio jornal, em camis para distribuição e eventual apuração. Aí vai para o procurador que encarregado, que coordena, o procurador vai lá e distribui. Quer dizer, esse despacho é o encaminhamento da denúncia, normalmente. E, conselheiro, a forma como foi feita, a forma como foi veiculado, se houve despacho, se houve uma denúncia formal do procurador, isso não é objeto da imputação feita a ele. Ele não foi chamado a se defender disso. Isso seria uma inovação. Mas, de todo modo, ele não investigou. Ele não... A minha preocupação inicial foi exatamente verificar se ele teria praticado algum ato de investigação. Não, ele não investigou. Ele encaminhou ou por despacho ou fez um requerimento ou fez o que tenha sido. Encaminhou para eventual distribuição. Isso não consta dos autos? Não, não. O despacho certamente consta. Mas, ele não foi denunciado, pelo menos no recurso, na peça recursada, não tem uma denúncia pelo fato de ele ter despachado ou... Isso não foi questionado na denúncia feita a ele. A denúncia é que ele teria deturpado a notícia jornalística. É essa a denúncia. É simplesmente essa. Bem, é... Não, eu vou indeferir. É questão de fato, excelência. Não, o senhor já teve tempo de colocar as questões de fato. O senhor está querendo fazer o debate com os conselheiros. Está indeferido. Pode constar, excelência. Eu queria postar. Sim, indeferimento está... O indeferimento está acima de fato. Pois não. E... As publicações... Aqui o que vem... O que na realidade... O que na realidade está... A gente tem que discutir aqui é a questão do procurador encaminhar na sua página do Facebook uma série de notícias que ele recebe e tudo mais. Nós somos... Eu, pelo menos, sou de uma geração em que a gente praticamente não mexe muito com o Facebook e essa coisa toda. Mas nós temos uma geração nova que hoje em dia que tem páginas e se manifesta e encaminha. Agora, isso tudo está dentro de um conceito de que? De liberdade de manifestação. Obviamente, tudo que eu encaminhar na minha página do Facebook eu estou encaminhando, eu posso responder por aquilo se tiver alguma alguma imputação falsa a quem quer que seja. Agora, na realidade, o que nós estamos discutindo daqui é o seguinte, o membro do Ministério Público pode ter uma página no Facebook e pode encaminhar notícias de jornal que ele recebe? É essa a questão. É essa a questão. Se a gente chegar ao ponto de dizer que não pode, aí nós vamos ter que punir praticamente lá no meu ramo eu não sei nem quantos procuradores. Por quê? Essa é a colocação da notícia. A colocação exata. Não, não é essa a imputação. A imputação é que ele veicula as notícias. não há, não sei se fez ou não fez, mas isso não foi imputado. Isso não está aqui. É essa, a imputação é exatamente essa, veicular notícias a favor desse ou daquele candidato, dessa ou daquela pessoa e tudo mais. É essa a imputação. Satisfeito, conselheiro Sérgio Ricardo? presidente, presidente, não estou satisfeito, não. Eu preciso de mais informação, vou antecipar um pedido de vista, porque o despacho aqui me deixou confuso. Eu vou antecipar, não tenho condição de voto, não, vou antecipar um pedido de vista. Certo, aqui consta em sessão eletrônica alguns votos também que já foram antecipados. Eles são mantidos? Eu aguardo a manifestação do conselheiro Sérgio. Eu vou aguardar também a manifestação, presidente. Também eu excelente em respeito ao conselheiro, vou aguardar. Certo, então proclamo o resultado. Após o voto do relator que negava aprovimento ao recurso interno, pediu vistas o conselheiro Sérgio Ricardo e aguardam os demais. o pedido de vista de vista única vem de forma coletiva e extensiva a todos. Então já tem que se perguntar se tem mais alguém interessado em vista. Certo, aqui em atenção ao regimento interno, eu pergunto se alguém mais pedirá vistas, porque o pedido de vista será definido uma única vez. Então, para o conselheiro Sérgio Ricardo. Sra. Presidente, a interpretação desse dispositivo concorda com uma pergunta não elas têm. Isso já tem. Na verdade, se ele possui a... É, pode ter. Sim, eu também... Sim, eu concordo. Eu acho que essa é a melhor interpretação. Então, agora, passamos para o item seguinte, que é o da pauta, é o de número 63, que é um pedido de revisão de processo administrativo disciplinar, também da relatoria do conselheiro Otávio Brito. Onde é que ele está? É o... 63... 63... 63... 63... é o revisão de processo disciplinar número 274 de 2015 e tem um apenso. Com a palavra, o conselheiro relator. Repete, o número que eu estava anotando aqui, 63, né? é o 63... É o caso requerente de corredoria nacional do Ministério Público, requerido do Ministério Público do Estado Maranhão. Ah, está aqui. Pois não, localizei. Tem um pedido de sustentação pelo advogado do interessado. Trata-se de pedido de revisão de processo disciplinar instaurado a partir de proposição da Corregidoria Nacional do Ministério Público, com base nos fatos apurados na reclamação disciplinar número 958 2013 barra 23, a qual investigou o caso de violência doméstica contra mulher gestante supostamente praticado por Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, membro do Ministério Público do Estado Maranhão. Segundo consta da referida reclamação cujos autos seguem apensados ao presente procedimento de revisão, o reclamado que ocupa o cargo de procurador de justiça do supra citado órgão ministerial haveria agredido fisicamente sua companheira no dia 12 de junho de 2013. Dada a gravidade das alegações, calha transcrever algumas das declarações prestadas pela vítima quando foi atendida na Delegacia Especial da Mulher em São Luís Maranhão. Folha 6 do Apenso. Abre aspas. que em seguida iniciaram-se as agressões físicas no quarto do casal, oportunidade em que a vítima teria sido agredida com tapas no rosto e no corpo, até que teria caído no chão, passando então a receber chutes nas pernas ao mesmo tempo que tentava proteger sua barriga, haja vista estar grávida, e gritava pedindo socorro para a empregada nomeada Clara, que não veio lhe socorrer, que seguidamente narrou que convive com o agressor há quatro anos e que está grávida de seis meses, fato que é do conhecimento do agressor, que já teria ficado grávida antes, porém a gestação foi interrompida por violência praticada contra a vítima, estando grávida de poucas semanas, que declara que a relação sempre foi pontuada por violência, considerando Joaquim agressivo e bruto, que além da violência física, declara que seria constantemente humilhada no que se refere ao seu salário, considerado, abre aspas, de merda, e também diminuindo-a, sempre indagando se, abre aspas, gostaria de voltar para a rua do Calango, fecha aspas, justificando que a rua que seria chamada, a rua seria chamada assim por seis buracadas, fecha aspas. Após provocação da Corregidoria Nacional do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão informou acerca da instauração em 14 de junho de 2013 de procedimento administrativo investigatório, registrado com o número 515.160, 2013, com o objetivo de apurar os fatos imputados ao membro do aludido parquê. No curso da investigação foi produzida a prova pericial, na qual se confirmou as diversas lesões corporais sofridas pela vítima, bem como o fato de esta se encontrar grávida, sendo ainda consignada a necessidade de realização de exame complementar para a ferícia à agressão, havia provocado aceleração de parto ou aborto. Folha 108, barra 117. Ao final do procedimento desenvolvido pelo órgão requerido, o Conselho Superior do Parque Maranhense deliberou pela absolvição do investigado, sob o argumento de que as provas coligadas não seriam suficientes para embasar uma condenação nos termos consignados no voto do relator às folhas 286 e 289 do processo apenso. Nada obstante, a conclusão exposada pelo órgão de administração superior do Ministério Público maranhense, o Corregedor Nacional do Ministério Público, nos autos da Reclamação Disciplinar 958-2013-23, entendeu que a conduta perpetrada pelo requerido se amoldaria ao tipo infracional capitulado no artigo 143, inciso 1 da Lei Orgânica do MP do Maranhão, razão pela qual iniciou o presente procedimento revisional para que fosse aplicada a pena de suspensão em seu grau máximo, após ser notificada para que prestasse informações acerca das providências na seara penal adotadas em relação ao caso, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão declarou que, concluso o procedimento investigativo preliminar, entendeu-se que não haveria justa causa para o oferecimento de denúncia. Esta posição foi ratificada pelo Conselho Superior do Parque Maranhense, que conclui dizendo, abre aspas, ausência de justa causa e interesse processual para instauração da ação penal respectiva. Embora a palavra da vítima seja de extrema importância para a elucidação dos fatos, veja que, na maioria das vezes, esse tipo de delito doméstico não conta com testemunhas presenciais, o certo é que, no presente caso investigado e ofendida, restam investigado, investigado e ofendida, restam lesionados reciprocamente, de forma leve, segundo o Conselho do Maranhão. Absorvição que se impõe, arquivamento dos autos, no termo do artigo 177, caput, caput da lei complementar estadual 1391, fecha aspas. Notificado pessoalmente, Joaquim Henrique de Carvalho Lobato apresentou alegações finais, suscitando preliminarmente o não cabimento de RPD para rever inquérito administrativo e, no mérito, a prescrição da infração disciplinar e a inocorrência de falta funcional é o relatório. Preliminarmente, cumpre a esse plenário examinar o obstáculo arguído pelo requerido para o prosseguimento da presente revisão de processo disciplinar, qual seja o não cabimento de procedimento revisional em face de simples procedimento investigatório, questão que merece a devida reflexão, tendo em vista as inegáveis repercussões que traz ao delineamento das atribuições desse Conselho. Quando o constituinte prevê, no artigo 130-A, a possibilidade de o CNMP abre aspas rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados a menos de um ano, fecha aspas, não me parece que a expressão processo disciplinar tenha sido utilizada, utilizado com o rigor técnico contido nos estatutos jurídicos que regem as carreiras de membros e servidores do parquê. Em outras palavras, reputo que o legislador constituinte não intentou restringir a revisão ao procedimento a que houvesse sido atribuído o nome IURES de processo administrativo disciplinar, objetivando, na verdade, possibilitar a submissão a este Conselho Nacional de processos com natureza disciplinar, englobando, pois, os procedimentos preliminares, inquéritos administrativos, sindicâncias e outras espécies previstas nas diversas leis orgânicas. Em razão desse fundamento, eu rejeito a preliminar. Mérito. Passando a análise meritória, malgrado o conjunto probatório carregado ao feito, demonstra, a meu ver, a prática de ato infracional pelo procurador de justiça Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, nos termos do artigo 143, inciso 1 da Lei Complementar nº 1391 do Estado do Maranhão, é forçoso reconhecer que, em decorrência do exíguo prazo prescricional previsto no artigo 149, caput, deste diploma legal, a punibilidade do ilícito administrativo em tela já se encontra extinta. Extrai-se essa ilação em razão de o termo inicial do aludido prazo recair no dia 12 de junho de 2013, quando, conforme os documentos que instruem o feito, ocorreu o episódio de violência doméstica que ensejou a instauração da reclamação disciplinar 958-2013. Por outro lado, ainda que se considere que o simples processo administrativo investigatório instaurado pelo Parque Maranhense tenha o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, amoldando-se a causa interruptiva descrita no artigo 149, parágrafo 1º do Estatuto do órgão local, a conclusão não seria diferente. Eis que o referido feito foi instaurado em 14 de 6 de 2013, também já havendo transcorrido dois anos desde esta data. No que tange a possibilidade de aplicação do prazo prescricional da legislação penal ao caso em tela, ante a resposta apresentada pela Procuradora Geral de Justiça de que, abre aspas, ao cabo das aludidas investigações, não restaram elementos que possibilitassem o efetivo exercício da ação penal, fecha aspas, não resta a este colegiado outra solução se não reconhecer a consumação da prescrição no caso em exame. Um efeito para que o ilícito administrativo atraia o prazo de prescrição fixado para infração penal, é mistério que a persecução criminal tenha sido iniciada, seja extrajudicial ou judicialmente, além de não haver sido promovido o arquivamento dos respectivos processos investigativos. Trago aqui decisão nesse sentido do STJ. Neste toar, ainda que o fato praticado por Joaquim Henrique de Carvalho Lobato se enquadra em tese a figura típica descrita no artigo 129 parágrafo 9 do Código Penal combinado com a lei 11.340 2006, o fato de o procedimento investigativo haver sido arquivado pelo Conselho Superior do Parque Maranhense e a Procuradora Geral de Justiça entender não ser cabível o oferecimento de denúncia, afasta a aplicação do prazo fixado pela lei penal, subsistindo, pois, o diminuto interregno de dois anos estabelecidos pela lei orgânica do órgão requerido. Conquanto o juízo acerca da existência de justa causa para a propositura de ação penal consista em atividade finalística do órgão de execução, estando, estando, pois, em fensa ao controle do CNMP, registro órbito erdicto apenas algumas inconsistências apresentadas pelo julgamento promovido pelo Ministério Público do Estado Maranhão, mesmo reconhecendo que nenhuma destas constatações alterará a conclusão deste voto. O argumento no qual se centrou a decisão absolutória proferida pelo órgão de origem consistiu na ocorrência de lesões recíprocas e na impossibilidade de identificação do agente que iniciou as agressões. Tal conclusão, no entanto, em meu entender, revela-se em desacordo com as constatações registradas nos laudos periciais às folhas 256 e 269, Exame de Corpo e Delito, da senhora Helenilson e do agressor Joaquim Henrique. No primeiro exame da senhora Helenilson, verificaram-se várias escoriações, esquimoses e hematomas na região facial, mamária, antebraço e nos pés de Helenilson e Santana Barredo, que estava grave na época da agressão. A distribuição das lesões em seu corpo, assim como os registros fotográficos acostados às folhas 257 e 265, ajustam-se com fidelidade ao seu relato de que, abre aspas, teria sido agredida com tapas no rosto e corpo, até que teria caído no chão, passando então a receber chutes nas pernas ao mesmo tempo que tentava proteger sua barriga. Fecha aspas. Já o depoimento prestado por Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, já em especial a declaração de que, abre aspas, para se defender dessas agressões, levantou as mãos, o que ocasionou leves ferimentos no rosto da senhora Helenilce, pois esta utilizava aparelho ortodôntico. Fecha aspas. parece-me em total desacordo com as constatações contidas em ambos os laudos periciais, uma vez que a localização das lesões no corpo da vítima e a gravidade dessas não parecem se coadunar data vênia com uma situação de defesa. Demais disso, penso ser questionável falar-se em reciprocidade nas lesões quando se verifica, a partir da observação dos laudos, que os ferimentos encontrados em Helenilce em Santana Barredo são mais graves tanto qualitativa quanto quantitativamente do que aquelas relatadas em Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Também não passou despercebido a este conselheiro que do laudo de exame de corpo de delito do requerido pretenso agressor não consta sequer uma fotografia das lesões corporais descritas, coisa que no laudo da senhora Helenilce tem várias fotografias demonstrando as lesões e a gravidade dela. Tendo o Ministério Público do Maranhão deixado de adotar providências para suprir a omissão, como seria de se esperar no caso. De outro giro, o Conselho Superior do Ministério Público Maranhense entendeu que a divergência existente entre o depoimento da vítima e dos policiais que a encontraram acerca da circunstância de que esta encontrasse em um táxi ou em um automóvel da marca Livina de propriedade do processado como uma incongruência suficiente para fragilizar as declarações prestadas por aquela. Não entendo, porém, que a mencionada discrepância infirme as declarações da vítima quanto à forma como ocorreram as agressões físicas, mormente quando o seu relato se amolda de maneira fidedigna às constatações consignadas na prova pericial produzida. Já no que tange a instrução do processo administrativo investigatório que tramitou no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, há que se registrar que as diligências envidadas para a descoberta da verdade real dos fatos parecem ter sido insuficientes, considerando os potenciais elementos de prova apontados pela vítima e a gravidade dos fatos apurados. Em seu depoimento, Elenilson afirmou que os vizinhos têm conhecimento de que seria agredida, complementando que já teria sido indagada pelos mesmos como suportaria viver dessa maneira. Que a família de Joaquim também tem conhecimento do temperamento agressivo do referido e sempre interfere no sentido de contornar as situações que se sucedem. Fecha aspas. Em que pese a indicação de que os casos de violência doméstica eram habituais e conhecidos por outras pessoas, há como estão o investigante não contatou qualquer delas para que prestasse esclarecimento acerca desses episódios, o que certamente teria auxiliado na formação de uma conclusão acerca do fato. O mesmo pode ser dito em relação à empregada doméstica Clara, citada no depoimento de Elenilson, inclusive com a indicação do número de celular para contato, e que, apesar de poder auxiliar em fornecer novos elementos ao conjunto probatório do feito, não foi procurada pela comissão investigante para que prestasse depoimento. Ante tais motivos, entendo que a decisão de absolvição proferida pelo órgão local não deu a devida importância à prova pericial produzida no curso do feito, a qual, em harmonia com o depoimento da vítima, conduziria a uma conclusão diferente daquela que foi adotada. Por fim, registro minha preocupação pessoal com o fato de que situações de violência doméstica e familiar contra a mulher sejam investigadas de forma tão superficial por instituição a quem o constituinte incumbiu a defesa dos direitos sociais individuais e indisponíveis, mormente no que tange a proteção das minorias vulneráveis. Sem embargo, nos termos em que alinhavei ao iniciar essas constatações, ainda que pessoalmente considere desacertada a decisão do órgão local acerca do fato é forçoso reconhecer a consumação da prescrição na espécie, porquanto o interregno prescricional fixado na respectiva lei orgânica atingiu seu termo final em 12 de 6 de 2015, antes que este relator tomasse posse aqui nesse conselho. Eu recebi o processo prescrito. Antes, portanto, que esses autos fossem distribuídos a ex-conselheiro, ante o exposto, constatada a ocorrência de prescrição no caso em exame, manifesto-me pelo arquivamento da presente revisão. Eu peço já escusas aos colegas por ter feito essa digressão, mas foi muito mais fruto de uma revolta pessoal, porque não quero aqui pré-julgar, mas uma investigação como essa, envolvendo a lei Maria da Penha, onde a vítima relata que outras pessoas testemunhavam agressões rotineiras. Nenhuma delas foi ouvida. Eu realmente me preocupo, não é uma crítica vazia, me preocupo com as mulheres do Maranhão, porque qualquer uma que seja vítima de agressões domésticas, se a investigação for nesse nível, eu realmente não posso entrar em atividade finalística de ninguém mais como cidadão. Conselheiro Otávio, me permite uma parte. Eu acho que não precisa se preocupar com as mulheres do Maranhão, porque esse fato não se deu na órbita de promotorias de justiça, de defesa da violência doméstica. Isso é verdade, tem razão. Então, vossa excelência, fique tranquilo, porque arquivar um inquérito sem oferecer a denúncia, porque é uma disparidade entre a palavra da vítima e do policial sobre se ela estaria num táxi, num automóvel, num navio, num avião, num helicóptero, numa moto, numa lancha. Desculpe, é muita vontade de arquivar o procedimento. E digo mais, eu sou promotor de justiça criminal e de violência doméstica, eu vou dizer para a vossa excelência que a única coisa que tem nestes autos a fazer o arquivamento deste inquérito é o fato de o autor do fato ser um promotor ou um procurador de justiça. Sr. Gorgidor, nós temos que ouvir a sustentação oral. Dr. Carlos Dias Carneiro Neto. Primeiramente, boa tarde, vossas excelências, a senhora presidente, senhores conselheiros, senhor relator, primeiramente, eu queria manifestar sobre a parte técnica, a parte que, a data vem, o voto do ilustre conselheiro, ele não detalhou uma parte crucial que foi o, que vem sendo o cerceamento e defesa do investigado senhor Joaquim Lobato no Ministério Público do Maranhão. O que aconteceu? Se vossas excelências observarem, o ilustre relator, ele não mencionou o momento que ele tenha feito alguma defesa, arrolado testemunha ou, requerido alguma diligência. Por quê? O Ministério Público do Maranhão fez um procedimento investigatório, vamos dizer assim, uma espécie de inquérito administrativo, acredito que seja isso. e ele não ofertou ao senhor Joaquim Lobato nenhum dos direitos de defesa, cessou a sua defesa. Por quê? A única coisa que ele participou nesse inquérito administrativo foi a sua oitiva. Não existe defesa escrita, não existe arrolamento de testemunha por parte dele, não existe requerimento de diligências, alegações finais, nada. Ele sequer constituiu, nem advogado existe constituído nos autos, apenas foi ouvido. Por que foi alegado na defesa? Por quê? Quando chega ao Conselho Nacional a revisão desse processo administrativo, ele não teve o direito de defesa. Chegou apenas para fazer alegações finais, como diz o procedimento do rito do CNMP, para fazer alegações finais, sem existir em nenhum momento o seu direito de defesa. Vem o Conselho, arquiva, arquivou, chega o Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão, arquiva, chega até aqui, o excelente senhor Conselheiro ordena que faça alegações finais. Foram feitas alegações finais e lá foram requeridas, primeiramente, o cessamento de defesa. Segundo ponto, a portaria inaugural desse procedimento, está lá, claro, procedimento administrativo investigativo. Então, o que acontece? Não cita o mínimo possível da conduta do fato, não diz qual dispositivo que foi lesionado, que foi verificado por eles. Não dá nenhum parâmetro do que seria investigado. Por isso, da nulidade dessa portaria, e como muito bem observou, vossa excelência, como não existe uma ação penal que tenha certidão, foi juntada aos autos e vossa excelência detectou, a prescrição não está só pelo fato do processo ter acontecido em 12 de junho de 2013 e o interregno do tempo de dois anos já ter passado, mas sim também porque todo esse procedimento feito é nulo pelo cessamento de direito de defesa do procurador. E foi cessado, ele não teve oportunidade de falar nos autos. Então, desde o nascedor, desde a portaria, ele se encontra nulo. Por isso, também, a prescrição atingiu, nem que vossas excelências decidissem aqui para o retorno dos autos e a feitura de um novo procedimento, não poderia também por isso, porque não houve em momento algum a interrupção desse prazo de prescrição, como pode ser observado por vossas excelências no processo feito pelo relator. Na parte do mérito, com relação às agressões e como foi decidido pelo Conselho Superior do Ministério Público, houveram agressões recíprocas. A vítima foi chamada a ser ouvida no procedimento administrativo e não compareceu. Por duas ou três vezes, salvo engano, ela foi convocada, recebeu, foi o oficial que levou o mandato de intimação para ela, certificou nos autos e informou que ela foi intimada, porém, não compareceu. por isso, a comissão, à época, pensando que pode se tornar válido esse processo administrativo, a comissão, à época, decidiu para dar prosseguimento ao fato, sem a oitiva dela e a oitiva dos policiais que a abordaram, sem a oitiva dos outros. Por isso, não houve a quantidade de fatos, como o eminente conselheiro doutor Otávio disse, fatos necessários para uma apuração mais aprofundada. Por quê? Devido à falta, à ausência dessas pessoas que foram intimadas para se apresentar, mas não foram, inclusive, à vítima. Então, Excelência, o que venho ainda manifestar no sentido de que o senhor Joaquim Lobato, apesar desse fato da agressão, essa criança hoje tem, acredito que, dois anos de idade, ele assumiu, ele registrou a criança, ele paga a pensão à criança, ele é pai zeloso e existe nos autos todas as comprovações que ele paga à escola, plano de saúde, sua pensão, tudo isso se encontra nos autos, junto com o doutor Otávio. Então, o que eu quero que vocês observem é isso, a técnica, não só o caso, o fato que, sim, é grave, é, mas como foi o procedimento adotado pelo Ministério Público do Maranhão, que não ofertou o direito de defesa ao Sr. Joaquim Lobato, que, a partir daí, gera a nulidade de todo o procedimento e, consequentemente, a prescrição. Em função disso, as Excelências venham requerer o arquivamento do presente processo para a observância desse direito constitucional fundamental. Muito obrigado, boa tarde. Bom, em discussão, eu tenho uma pergunta, Sr. Relator, não houve nenhum procedimento criminal, quer dizer, houve lesão, exame médico? Houve uma... E aí, o que aconteceu? Quer dizer, no âmbito do Ministério Público, se subtraiu ao conhecimento do Judiciário um fato criminal? Não foi o Judiciário. Foi. A Procuradora-Geral de Justiça, Maranhão, a partir... A partir da... A partir da... A partir da... Ela tomou essa decisão a partir desse procedimento que alega essa nulidade aqui da tribuna. Então, eu vou... Mas não se instaurou um procedimento próprio? Conselheiro Otávio, não teve inquérito? Não, não teve inquérito. Policial para ser homologado o arquivamento pelo Judiciário? O Ministério Público subtraiu do Judiciário um fato criminoso. Um fato que, em tese, é crime. Em tese, é crime. Pelo que eu... O que é que eu falei? O que é que eu falei? É administrativo. Então, disciplinar também. Sim, disciplinar. Disciplinar. Que fosse instaurado, então, um procedimento na corrigidoria inicialmente para investigar em que circunstâncias se deu tantas nulidades, tantos erros numa apuração feita por profissionais do direito de alta qualificação. Como pode ter tanto erro que levou a esse estado de coisa que nós estamos vendo aí? Até verificar se foi fortuito ou não, se foi intencional ou não, qual é o ânimos disso, em que circunstâncias esses fatos ocorreram, porque não é crível que um promotor de justiça promova os fatos aqui decantados nesse julgamento. E acrescentando isso também à atuação da chefe do Ministério Público do Maranhão que arquivou um procedimento sem observar as regras que estão no quadro de processo penal e nas normas próprias aplicáveis à espécie. não foram observadas notoriamente. E isso com repercussão, isso não é repercussão de atividade, enfim, isso é repercussão administrativa e processual. Ela descumpriu uma norma numa função administrativa, porque ali, como procurador-geral, o cargo administrativo tem que observar as normas aplicáveis à espécie. Pelo menos uma apuração inicial para nós termos essas informações. Senhora Presidente, há um indicativo de pedido de vista do conselheiro Fábio Jorge e eu também, você não vai pedir de vista? Eu estou em condições de votar. Vai, vai. Eu, na realidade, vou apoiar a admissão da tribuna de nulidade de todo o processo. Processado desde o... É, mas eu vou... Porque, na realidade, foi feito da tribuna. Eu vou adiantar o pedido de vista que eu quero exatamente examinar essas questões colocadas pelo conselheiro Sérgio Ricardo por um motivo simples. se o plenário determinar o envio do material à corrigidoria para análise, isso só vai acontecer depois que nós julgarmos que terminar o julgamento depois dos embargos, ou seja, este ano não vai mais. Então, eu quero pedir vista exatamente... Mas, eminente corrigidor, seria só a hipótese de tirar a cópia dos autos sem caminhar para a corrigidoria? Mas se for agora para fazer isso? E não é essa a determinação? Se for a determinação antes de trânsito em julgado. Sim, de imediato. Então, tudo bem. A cópia dos autos para a excelência analisar se tem alguma coisa a ser empreendido. Porque, como a excelência decantava, e, inclusive, gostaria de até elogiar, a corrigidoria não tem poupado diligências nem empreendimento de qualquer procedimento, seja PAD, seja sindicância, seja em desfavor de promotor de justiça, de procurador de justiça, outro procurador da República, procurador de trabalho, procurador militar, nenhum deles. Então, nisso aí, a corrigidoria nacional está em seguras mãos, que são as mãos da excelência. Muito obrigado. Então, eu indago do seu relator. Bom, eu quero proclamar o resultado, eu quero entender bem, então, o seu voto. Eu tenho uma arguição agora de nulidade de todo o processo, desde o nascimento, lá no estado do Maranhão. e já que a própria parte pede, a própria parte pede, e a procuradora-geral de justiça, se valeu dessa investigação que foi feita lá para arquivar qualquer iniciativa penal, é o acordo preliminar, o acordo preliminar, a arguida da tribuna para anular tudo, voltar o processo para lá, inclusive para o procurador-geral de justiça, não só para a matéria disciplinar, mas voltar também para a questão penal. Excelência, só uma questão de fato, por favor. Eu queria, Excelência, que o senhor observasse que, pelo decorrer do passo, do fato dos dois anos, que decredasse também a prescrição em função disso. Mas vai depender se anular tudo, se o procurador-geral de justiça lá entender que ainda não está prescrito o crime e instaurar, mandar instaurar o inquérito, aí nós temos outro... Sim, outro prescional. Conselheiro, se a capitulação for de lesão corporal, é isso. Até porque não está se analisando a atividade fina, no caso da procuradora-geral, não está entrando mérito. Sim. O conselheiro Fábio Jorge quer se manifestar? Sim, senhora presidente. Era só para fazer alguns registros rápidos, realmente, com o bem elencado pela própria defesa, não houve a abertura de procedimentos específicos, nem criminal, e teria que, para fazer isso, seguir as regras do PIC. Nós temos uma resolução em vigor, essa regra não foi cumprida, tanto que foi dito aqui que, em momento algum, o investigado foi notificado, foi ouvido, ou participou disso. Lendo, inclusive, os relatos que estão aqui, parece-me que duas únicas diligências foram realizadas. Se tentou trazer a vítima, a pretensa vítima, para se ouvir por três vezes, ela não foi. Em razão disso, se ouviu os policiais militares e se encerrou. Eu não quero nem entrar na argumentação de mérito, porque aí seria realmente intervir na atividade finalística, mas não posso deixar de fazer um registro nesse sentido. Quer dizer, não houve um procedimento de investigação regular. Essa matéria, do ponto de vista disciplinar e criminal, foi decidida conjuntamente num mesmo momento, é um procedimento que se chamou de procedimento administrativo, sem observar as regras de ambos, de ambas as áreas. E eu me lembro aqui, peço o auxílio do Corregidor Nacional nesse sentido, o Ministério Público do Maranhão, por diversas vezes, mencionou a inexistência em casos concretos diversos, de número suficiente de membros para julgar vários procedimentos disciplinares e tanto que pediu ele mesmo para que esses processos viessem para cá para serem julgados. Neste caso, fez exatamente o oposto. julgou imediatamente essa matéria sem possibilitar a coleta desses dados. Eu acho que essa medida realmente precisa de um olhar atento por parte do Cústico Nacional. Então, eu declaro a anulação, quer dizer, nós estamos tratando de um procedimento de revisão cujo resultado pode ser a revisão de mérito ou pode ser a anulação. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Declaro a anulação tanto dessa, aliás, desse procedimento que foi aqui tratado por conseguinte das decisões subsequentes de caráter disciplinar e penal e nessa decisão, não sei se é esse o posicionamento do excelentíssimo relator, determina a imediata abertura de procedimentos específicos para que se apurem ambas as ocorrências. E aí faço só um último registro. Toda argumentação de mérito é de que se tratavam de lesões leves, é por isso que não haveria necessidade de se ir além. E aqui lendo o laudo que consta dos autos e apesar da vítima dizer que já havia abortado uma vez em razão das violências contumazes que foram desferidas pelo investigado e do laudo dizer que ela tem lá, isso está bem registrado, ecquimose violácia com 2 cm de extensão de largura na região da órbita direita, laceração de 1 cm na face interna, ecquimose avermelhada com 8 cm de extensão por 2 cm de largura na face anterior, escoriação com 2 cm de diâmetro na face anterior, ecquimose avermelhada com 2 cm de extensão por 1 cm de largura na face anterior, ecquimose avermelhada com 2 cm de diâmetro na face posterior da mão direita, escoriação linear com 3 centímetros na região mamar esquerda, duas escoriações lineares e paralelas com 3 centímetros cada na região mamar esquerda, equimose avermelhada com 3 centímetros de diâmetro na face anterior do terço médio do antebraço esquerdo, equimose violácea com 2 centímetros de diâmetro na face anterior, terço médio da perna direita, hematoma com 4 centímetros de diâmetro na face anterior, terço proximal da perna esquerda, escoriações com dois centímetros de âmbito na face interna do pé esquerdo, apesar de todos esses registros e da menção feita pela vítima que sofria lesões contumazes, rotineiras e já teria levado previamente em outro momento ao aborto, se considerou na análise meritória a existência de lesões leves e insignificantes que poderiam não merecer, portanto, qualquer repressão do ponto de vista disciplinar e penal. Não posso deixar de fazer esse registro também, porque me parece que ao Ministério Público não cabe a proteção dos seus membros quando envolvidos em situações irregulares graves como essa. Cabe, sim, a apuração idônea através de procedimentos formais, o que não houve na hipótese, portanto, eu sigo o relator no voto que foi por ele de público aqui. Conselheiro Fábio Jorge, ainda tem outro ponto que a V. Exª não mencionou aí, que é a conclusão de que as lesões são recíprocas. As lesões na senhora são dorso, face e cabeça, nas do cidadão, perna, nas do cidadão são mãos e braços e foram relacionadas pelo Conselho Superior como lesões recíprocas. Tem isso escrito nesse processo. Bem, então, repito aqui o voto do conselheiro relatou, acolheu a preliminar da defesa para declarar a nulidade do processo disciplinar desde a sua instalação, determinando a imediata abertura de procedimentos específicos no órgão local e remessa de cópia à Corregedoria Nacional. Senhora Presidenta, eu queria perguntar ao plenário se não seria o caso de uma evolução para ao, em vez de remessa de cópia dos autos à Corregedoria para investigação, não seja a instauração de uma sindicância usada de plano na Corregedoria Nacional para que eu possa fazer a instrução de uma sindicância que é mais célebre do que a instrução de uma reclamação disciplinar. A minha proposta foi exatamente já instaurar a sindicância na Corregedoria Nacional. Estão todos de acordo, então? Isso. Remessa à Corregedoria Nacional para instauração de sindicância. Só lembrando, eminente, para você, sindicância para apurar a responsabilidade dos... da Procuradora-Geral e do responsável pelo PAD, o responsável lá pelo PAD mal conduzido. Sim. A investigação mal conduzida, que não se sabe o que é. Para apurar a responsabilidade, eu vou colocar do órgão local, porque aí houve os membros do Conselho, a própria Procuradora-Geral do órgão local. Então, a unanimidade. Agora... Sra. Presidente. Ainda não colheu os votos ainda. Tanto. Eu prendi a uma proposta do Conselheiro Otávio. Ah, sim. Na preliminar. Então, não. Por quê? Ele evoluiu para desconsiderar o voto apresentado, para acolher a preliminar suscitada de reconhecimento de nulidade do PAD, ou do procedimento, que não sabe nem se é PAD, enfim, para reiniciá-lo. O Conselheiro Sérgio inovou, melhor não, apresentou uma nova proposta, acresce a questão da abertura de uma sindicância... Para investigar os órgãos que lá atuaram nesse procedimento nulo, que foi anulado. Atuaram, né? Ou se não atuaram. Não atuaram. São dois procedimentos distintos. São dois procedimentos. Bom, é que vocês ficaram calados, ouvindo, e eu pensei, desculpe, então eu reabro aqui... Esse caso é um daqueles que eu mencionei no início, em que a flexibilização do enunciado 6 se faz necessário. É evidente que isso não se trata de lesão corporal leve. Tive a oportunidade de discutir isso com o Conselheiro Fábio. Isso mais, em razão das circunstâncias, semelha mais até mesmo à tortura do que à lesão corporal. Não vou polemizar com relação a esse ponto. Na verdade, entendo que o Conselho já poderia analisar essa questão, inclusive se reconhecendo como tortura, reconhecer que é imprescritível, sendo na esfera penal, também seria na esfera administrativa. Mas não vou entrar nessa questão para não polemizar. Deixando aqui, eu expresso a minha... Na verdade, falta termo para qualificar a indignação, uma situação como essa. Eu acompanho o relator. Mais alguém quer se manifestar? Também eu acompanho o relator até em razão do princípio e da garantia à ampla defesa. Então, anulamos o procedimento para que ele possa exercer o seu sagrado direito da ampla defesa, tanto no processo administrativo como, eventualmente, no processo criminal, que, segundo foi dito aqui da tribuna, lhe foi suprimido. Então, por amor a esse princípio, realmente eu anulo também o procedimento. Eu gostaria de deixar registrado que, realmente, o conselheiro Gustavo falou da indignação. A indignação, acho que é de todos nós. A violência doméstica contra as mulheres é uma das piores vergonhas do país. Nós sabemos disso, como é que o Brasil é colocado nessa questão da violência doméstica. Aí acontece uma violência dessa, supostamente praticada por um membro, e há toda uma artimanha para não se apurar a coisa corretamente e envergonhar o Ministério Público. Então, eu gostaria de deixar isso registrado e registrar também que não há lesão corporal leve no sentido do que está no capítulo 129, não, porque é com violência doméstica, é do parágrafo nono, cuja prescrição, ainda bem, é de oito anos. Então, de qualquer sorte, está dentro do prazo de apuração em ambas as esferas. Era esse registro que eu queria deixar, presidente. Eu vou votar um pouco diferente. Eu não vou colher a nulidade. Para mim, assim, a nulidade tem que ter prejuízo. O processo com relação a ele foi arquivado. Eu estou votando pela procedência da revisão de processo disciplinar, a fim de instaurar uma sindicância na Corregidoria Nacional, e deixando a parte criminal para a de origem. Não estou acolhendo a nulidade, porque eu entendo que a nulidade tem que ter prejuízo e, como foi arquivado lá contra ele, eu não vejo esse prejuízo. Eu estou votando pela procedência da revisão. Bom, deixa eu ver aqui. Então, conselheiro... Vou retomar a ordem. Conselheiro Orlando Rochadel. Com relator, excelência. Conselheiro Sérgio Ricardo já votou. Conselheiro Cláudio Portela também. Conselheiro Antônio Duarte. Com relator, senhora presidenta. Com relator. Conselheiro Ezra Dantas. Conselheiro Walter Agra. Acompanha o relator. Ele tinha se manifestado nesse sentido. E o conselheiro Leonardo Carvalho. O senhor presidente pedindo venas ao conselheiro Ferro, mas acompanharei o voto do relator. A conclusão é a mesma, só que eu julgo o procedente. E com o conselheiro Gustavo com o relator, eu também voto com o relator. Então, por maioria, foi acolhida a preliminar de defesa para declarar a nulidade do processo disciplinar, desde a sua instauração, determinando-se a imediata abertura de procedimentos específicos para apurar os fatos do ponto de vista administrativo e criminal. E com a instauração de sindicância, remessa à Corretoria Nacional para instauração de sindicância, para apurar as responsabilidades do órgão local na condução do processo disciplinar que, ora, foi anulado. Vencido o conselheiro Marcelo Ferra, que votava pela procedência, determinando a instauração de sindicância na Corredoria Nacional. É isso? Bom, então, agora... Então, nós vamos chamar o 69. Fazendo uma inversão, considerando aqui a presença do doutor Cristiano Martins, que fará sustentação... Qual que eu vou... Não, espera aí. Sim, pode disciplinar. Tá. Por ser disciplinar também. É o item 69. O processo é 619, de 2015. Recurso interno e reclamação disciplinar. Relator, o conselheiro Orlando Rochadel. Senhora Presidente, tem na pauta um procedimento em desfavor do Procurador da República, Rodrigo Janot. E penso eu que talvez fosse conveniente votar nesta sentada, já que ele está ausente. Eu acho que é melhor para o CNMP e deixa cada um de nós mais à vontade para votar nesse processo. Se a V. Exª pudesse, em razão do exercício temporário da presença da V. Exª, prego a ele em seguida, eu agradeceria. Há alguma oposição? Então, em seguida a este que eu apregoei, faremos então o julgamento dos... São três casos ou um caso? Eu li um que está na pauta. Um caso. Se tem mais, eu não sei. Certo. Conselheiro Orlando Rochadel, com a palavra. Excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, quero fazer um cumprimento também aos Procuradores-Gerais de Justiça aqui presentes, à doutora Norma, presidente da CONAMP, membros, servidores. Trata-se de recurso interno interposto por Luiz Inácio Lula da Silva, contra a decisão exarada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar, instaurada para apuração de supostas faltas funcionais praticadas pelo Procurador da República, Valtan Timbal Martins Mendes Furtado. Coles dos autos que o Procurador da República, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, por meio de despachos de folhas tais, encaminhou à Procuradoria da República no Distrito Federal cópias de notícias de diversos meios de comunicação envolvendo o ex-presidente, o que deu origem à instauração da notícia de fato número tal, distribuindo tal data, o primeiro núcleo de combate à corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal, titularizado pela Procuradora da República, Mirela de Carvalho Aguiar. Em 18 de maio de 2015, a Procuradora da República titular proferiu o despacho em que prorrogou o prazo de instrução da notícia de fato. Em 19 de junho, o prazo de instrução sofreu nova prorrogação. Por meio da portaria tal, de tal data, o Procurador da República, Valtan, foi designado para atuar em substituição no primeiro núcleo de combate à corrupção. Em 8 de julho, o Procurador da República, Valtan, editou a portaria tal, em que determinou a instauração de procedimento investigatório criminal, para apuração de possível prática de crimes pelo reclamante. Diante disso, hora recorrente, ingressou com reclamação disciplinar em desfavor do doutor Valtan Furtado, perante a Corregedoria Nacional do Ministério Público, alegando-se em síntese, Folha 101 a 20, que ao editar a portaria de instauração do PIC, houve violação do princípio do promotor natural. Que o membro do Ministério, o ministerial requerido, desconsiderou o despacho de prorrogação de prazo de notícia de fato, subscrito pela Procuradora da República. Que a instauração do PIC afrontou a garantia do contraditório da defesa. Que o reclamado utilizou este falso fundamento para a convenção da notícia de fato em PIC. E que o Procurador da República realizou atos tendentes à quebra dos sigilos de correspondência bancária do reclamante, sem autorização da autoridade competente. Ainda sem a existência de qualquer indício de prova da prática de ilícito penal. Por esse fundamento, se requeriu liminarmente a suspensão da portaria tal. No mérito, pleitou a confirmação do requerimento provisório na instauração de processo administrativo ou sindicato se desfavor do Procurador da República. Em estado a se manifestar, o membro ministerial requerido pugnou pelo arquivamento da reclamação disciplinar. As folhas tais, o Corregedor Nacional do Ministério Público, então Conselheiro Tramujas, indeferiu o pedido de natureza cautelar. Ao apreciar o mérito da reclamação disciplinar, o eminente Corregedor determinou o arquivamento do procedimento por não constatar a prática de falta funcional. O decisório foi publicado no Diário Oficial e resignado no dia 7 de agosto, o reclamante ingressa com recurso interno contra a decisão de arquivamento lavrada pela Corregedoria Nacional. Consoante decisão de Folhas 331, o Excelentíssimo Corregedor Nacional conheceu do recurso por considerá-lo tempestivo. Conforme certidão de tal, data o feito nos foi aleatoriamente distribuído. Em estado a se manifestar, quanto ao recurso interno, o membro ministerial reclamado rogou pelo desprovimento do pleito recursal. É um relatório, Excelência. Eu fiz um voto aqui extenso, longo, com doutrina, com jurisprudência e com decisões anteriores do Conselho. Eu vou ler a emenda, aguardar a manifestação de Sua Excelência, o representante do ex-presidente, e aí, se houver necessidade, eu teço algumas considerações, porque também a emenda eu a fiz de maneira bem aprofundada. A emenda, Excelência, é a seguinte. Recurso interno, reclamação disciplinar, Ministério Público Federal, arquivamento pela Corregedoria Nacional, notícia de fato, prazo, procedimento investigatório criminal, resolução CNMP nº 13, 2006, atividade fim, independência funcional, desprovimento. O Procurador da República Recorrido foi formalmente designado, por meio da portaria PRDF nº 166, de 19 de junho de 2015, para atuar em substituição no primeiro núcleo de combate à corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal, no período de 24 de junho a 8 de julho de 2015, em razão do gozo das férias pela Procuradora da República titular. Ao assumir determinado ofício ministerial, na qualidade de substituto, o membro do parque o faz na plenitude de sua independência funcional, sem estar adstrito aos posicionamentos jurídicos eventualmente adotados ou passíveis de adoção pelo substituído. Inclui-se na independência funcional do membro ministerial a valoração do conteúdo probatório dos autos da notícia de fato, bem como a escolha do momento oportuno para a instauração do procedimento investigatório criminal, consoante o disposto no artigo 2º da Resolução CNMP nº 13, de 2006. Não merece guarida a alegação de que o recorrido teria se utilizado de falso argumento para a instauração do procedimento investigatório criminal. O PIC foi instaurado em 8 de julho de 2015, quando restavam apenas 12 dias para o termo final da tramitação da notícia de fato, uma vez que o tempo máximo de sua duração não poderia exceder a 90 dias contados da distribuição ocorrida em 20 de abril de 2015. A subordinação do pedido de compartilhamento de provas à prévia apreciação da autoridade judicial competente foi inclusive destacada pelo Procurador da República recorrido ao sublinhar a expressão após autorização de compartilhamento expedida pelo juízo competente. Não há que se falar assim em quebra de sigilo de correspondência bancária e fiscal sem autorização judicial, como sustento recorrente. Ao determinar a convenção da notícia de fato em procedimento investigatório criminal, o membro do Ministério Público Federal agiu no exercício de sua atividade finalística, resguardada pelo princípio da independência funcional, não restando caracterizado qualquer indício de infração administrativa. Desprovimento do recurso interno, manutenção da decisão de arquivamento lavrada pela Corregedoria Nacional. Nesse sentido, ante todo exposto, conhecemos do recurso interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantida a decisão de arquivamento exarada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. É como votamos, Excelência. Onde é que está? Está aqui. Então, eu chamo o doutor Cristiano Zanin Martins para a sua sustentação oral. Senhoras e senhores conselheiros, na verdade, este recurso é um desdobramento do recurso anterior. O que aconteceu? Depois do procurador Anselmo Lopes ter feito aquele despacho com uma acusação formal em relação ao ex-presidente, com juízo de valor e acusação, repita-se, o feito foi distribuído à procuradora da República, Mirela Aguiar. A doutora Mirela Aguiar, ao receber os autos, exarou um despacho no qual consignou, dentre outras coisas. Assim, os parcos elementos contidos nos autos, narrativas do representante e da imprensa, desprovidos de suporte probatório suficiente, não autorizam a instauração de imediato de investigação formal em desfavor do representado. Então, este foi, este é um trecho do despacho da procuradora Mirela, após receber a denúncia do doutor Anselmo Lopes. A despeito disso, sua excelência houve, por bem, determinar 13 providências. 13 providências. A primeira foi prorrogar o prazo de tramitação da notícia de fato. As demais foram no sentido de promover, como eu já disse aqui, uma devassa na vida do ex-presidente. No sentido de agendas, contratos, movimentos migratórios, dentre outras coisas. Então, vejam a contradição do que eu disse antes e do que eu disse agora. Pois bem, também estava, dentre as providências, assinalado um prazo para que o Instituto Lula pudesse se manifestar nos autos a respeito das palestras proferidas legitimamente pelo ex-presidente. Sucede que, na ausência da procuradora Mirela, o procurador, ora recorrido, assume os autos e, no último dia da sua designação, um dia antes do prazo assinalado para que o Instituto Lula pudesse se manifestar, o recorrido converte a notícia de fato em procedimento investigatório criminal. Então, sem aguardar a resposta do Instituto e sem aguardar o resultado das diligências determinadas pela doutora Mirela, ele converte a notícia de fato em pique e o faz sob o único fundamento de que estaria na iminência de exaurimento do prazo de tramitação da notícia de fato. Bom, primeiro, como eu disse a vossa excelência e foi afirmado pelo eminente conselheiro relator, houve prorrogação do prazo pela procuradora titular. Dois, houve prazo assinalado para que o Instituto Lula pudesse se manifestar. A despeito disso, no dia anterior do prazo, ele é surpreendido com a conversão. Então, não se está aqui discutindo atividade de fim, se pode ou não pode um procurador que assume o caso ter a sua independência funcional. O que se está aqui a questionar é, primeiro, o caráter data vênia falso da única justificativa apresentada. Segundo, surpreender a parte que recepcionou um despacho da procuradora titular e estava com prazo para manifestação com a conduta de, no último dia de designação, converter o procedimento em pique. Ou seja, não tomou conhecimento da manifestação do Instituto Lula e nem das demais dirigências determinadas pela procuradora titular. Então, aqui de duas, uma. A justificativa do procurador é, estava na iminência, sim, porque faltavam 12 dias para terminar o prazo. Ora, 12 dias não justificava ele no último dia da designação, quando, no dia seguinte, viria a procuradora titular que havia terminado as diligências, não justificava a conversão no pique. Segundo, tinha a prorrogação. Se havia erro da procuradora de prorrogar o prazo e de assinalar prazos diversos para o recorrente, isso não pode ser corrigido em prejuízo do próprio recorrente. Não pode, procurador, a isenção funcional, a liberdade de atuação, não pode subverter uma lógica do procedimento. O procedimento tem uma lógica. E tem uma lógica justamente para que aquele que foi indevidamente acusado, e nas circunstâncias que eu narrei a vossas excelências no procedimento anterior, possa se defender. Como é que pode ter assinalado um prazo para defesa e, no dia anterior, um procurador que atuou por alguns dias, subverter essa lógica, surpreender a parte, dar um fundamento que não corresponde à verdade? De acordo com a prorrogação do prazo feito pela doutora Mirella, este procedimento deveria tramitar por muito, por cerca de mais um mês, pelo menos. Nas contas do procurador recorrido, deveria tramitar por 12 dias. seja qual for, seja qual for a verdade, 12 dias a mais ou um mês a mais, não se justificava converter a notícia de fato, que foi inaugurada daquela forma irregular, como eu já narrei aqui, em procedimento investigatório, antes de ouvir o principal interessado. e em prejuízo do principal interessado. É claro, nesse processo, que existem vários abusos. Primeiro, como eu já disse, ele é deflagrado com a atuação de um procurador que, com excessiva atuação, senta na internet para buscar notícias e fazer uma acusação. Depois, a procuradora que recebe, faz uma avaliação de que os elementos são parcos, mas determina uma devassa na vida do recorrente. E terceiro, que, ao dar a oportunidade de manifestação ao recorrente e de esclarecer os fatos, de repente, o recorrente é surpreendido por um procurador que assume o feito e decide atropelar tudo, subvertendo a lógica do procedimento. Eu registro, por fim, que, quando do sorteio da doutora Mirella para o caso, já foram estabelecidos um substituto natural e um outro substituto eventual. O doutor Valtante, embora assumiu o feito, sem levar aos autos nenhuma justificativa do porquê que os procuradores substitutos não estavam atuando, sem justificar a sua atuação no feito, não consta lá nenhuma portaria de designação, o que só veio a saber depois, e sai do procedimento no qual atuou por alguns poucos dias, surpreendendo a todos com uma conversão, como já disse, de uma notícia de fato em um procedimento investigatório criminal, sem que tenha analisado sequer o resultado das diligências determinadas pela procuradora titular. Então, com devido respeito, há excessos claros, há desvio de atuação funcional, não se está aqui a questionar atividade de fim, que devem ser analisados por esse Conselho Nacional do Ministério Público. Então, com essas palavras e com esses fundamentos, eu peço provimento do recurso nos termos das razões já apresentadas. Obrigada. Eu devolvo a palavra ao senhor relator. Senhora Presidente, eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a sua excelência, o advogado. Como é bom a gente ver um advogado determinado, competente, preparado, criterioso. Tive a honra de recebê-lo em meu gabinete. Fiquei impressionado com a sua inteligência, com o seu zelo, com o cuidado e com o patrocínio absolutamente competente com o que V. Exª defende o ex-presidente. Então, inicialmente, eu quero lhe parabenizar e render aqui minhas homenagens ao seu trabalho. Inobstante o brilho da manifestação, eu gostaria de dizer, V. Exª, Presidente, senhores conselheiros, que eu mantenho a minha decisão em todos os seus termos. O voto é um voto longo, não há necessidade de lê-lo, mas há um ponto que tem sido muito batido, que é essa questão do promotor natural. Eu não vou entrar na questão que o advogado não trouxe à tribuna, a questão do compartilhamento de provas, que eu também discorro no meu voto, porque quando o Procurador da República pede as provas lá da Lava Jato, ele pede que seja feito mediante autorização judicial. Então, se há autorização judicial, se ela aconteceu ou não, ela está resguardada pela legislação. Mas, especificamente, com relação a essa questão do princípio do promotor natural tão debatida aqui, eu vou ler aqui alguns parágrafos, apenas para demonstrar que o Procurador que atuou, neste caso, atuou resguardado pela legislação pátria. Neste contexto, convém proceder ao exame individualizado de cada uma das teses jurídicas defendidas pelo reclamante. Vejamos. Conforme já relatado, entende o recorrente que, ao editar a portaria de instauração do PIC nº 66, 2015, houve violação ao princípio do promotor natural, uma vez que o doutor Valtão Furtado não estaria entre os substitutos naturais da Procuradora da República titular. Esse ponto que eu acho importante trazer para os senhores. Quanto a esse aspecto, não merecem prosperar os argumentos trazidos pelo recorrente. Do exame do caderno processual, nota-se que o Procurador da República recorrido foi formalmente designado para atuar em substituição no primeiro núcleo de combate à corrupção da PRDF, no período de 24 de junho de 2015 a 8 de julho de 2015, em razão do gozo de férias pela doutora Mirella de Carvalho Aguiar, titulada mencionada Unidade Ministerial. É o que consta na portaria PRDF nº 166, 19 de junho de 2015, subscrita pelo Procurador-Chefe Marcos Marcelos Gonzaga Goulart e juntada às folhas tais dos autos. Nesse toal, ao designar o recorrido para atuar em acumulação, o chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal o fez com esteio na portaria PGRF-MPF nº 740-2014, pela qual o Procurador-Geral da República resolveu delegar aos procuradores-chefes do Ministério Público Federal a designação de membros em substituição para fins de acumulação de ofícios no âmbito de suas respectivas unidades. No outro giro, é imperioso denotar que a portaria de designação foi precedida, e isso é importante destacar aqui para a V. Exª, foi precedida de procedimento de consulta a todos os membros da Procuradoria da República do Distrito Federal acerca do interesse em realizar a acumulação do primeiro núcleo de combate à corrupção nos termos do Memorando Circular nº 49, 2015, datado de tal data, folhas 252. Destaca-se que a designação em apreço observou o disposto no artigo 8º da Lei nº 13.024, de 2014, institui a gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do Ministério Público da União e dá outras providências que assim estabelece. Artigo 8º. A substituição que importe a acumulação de ofícios dá-se-á no âmbito da mesma unidade em qualquer dos níveis das carreiras. Parágrafo único. As substituições que importarem a acumulação de ofícios serão efetivadas dentro dos mesmos níveis etc. Ora, na ausência eventual de membro ministerial titular, a administração superior tem o dever de adotar as providências cabíveis para a designação do substituto em atenção ao princípio da continuidade do serviço público. Não há, portanto, qualquer violação ao princípio do promotor natural na presente hipótese. E também apenas uma última observação que diz respeito à conversão da notícia de fato em PIC e conhecimento de todos que isso está na autonomia, na independência do promotor de justiça. Ele não tem prazo para fazer isso. Ele pode fazer imediatamente, ele pode fazer com uma semana, pode fazer com duas. Então, louvando aqui, enaltecendo mais uma vez o brilhante voto da tribuna, eu mantenho o meu voto. Sua Excelência, Senhora Presidente, reiterando que conhecemos do recurso interno para, no mérito, negar-lhe provimento mantida a decisão de arquivamento exalada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. É como votamos. Senhora Presidente, eu já lancei na sessão eletrônica o meu voto, mas eu gostaria de fazer um registro. Nesse caso, a conversão da notícia de fato em PIC é uma questão de exercício de atividade finalística, a meu sentido. Ademais, inclui-se na independência funcional do membro do Ministério Público a valoração do conteúdo probatório nos autos e notícias de fato, bem como a escolha do momento oportuno para a instalação do PIC. Aqui, no presente caso, o promotor de justiça, no caso, o procurador da República, o fez no último dia do seu exercício. Aí eu pergunto, cada um de nós aqui, no último dia, o último dia vai ser tomado como um dia posterior ao último, ou vai ser antepenúltimo, ou a gente, cada um de nós, não puderemos exercer nossas atividades, nossas atribuições nos processos que nos tocam no último dia? Será que esse nosso mandato não é de dois anos, é de um ano, onze meses e vinte e nove dias? Eu me fiz essa pergunta, conselheiro Agro, mas o que me chama a atenção... Pois é, então eu não estou entendendo a repulsa qual é. Ah, estava investido? Estava. Estava no último dia? Estava. Mais do que isso, a conversão foi feita obedecendo a resolução número 13, 2006, deste conselho, simplesmente isso. Ah, mas era no último dia, ele não devia fazer isso. Podia até não ser prudente, sabe lá, mas analisou, poderia fazer, estava. Era legítimo ato? Estava. No mais, amigo, desculpe-me, mas a meu sentir é irresignação contra o mérito da decisão ou uma tentativa de extirpar a participação desses representantes do processo, com a qual eu não coaduno e, por isso, acompanho as escâncaras do relator. Tem uma questão aí, da GAU, ao conselheiro Rochadel. É se eu escutei da tribuna que teria sido assegurado uma renovação de prazo às partes para informar. As partes foram informadas deste prazo, chegaram, sabiam, a procuradora Mirella renovou o prazo de 90 dias. Eles tinham conhecimento deste prazo. Tinha, dá os despachos, pede informação, mas dentro da autonomia do promotor... Não, só colocar o seguinte, porque a questão que eu trago não diz respeito à situação da independência e da autonomia, absolutamente que as leis são postas para serem cumpridas, mas, sobretudo, devem ser cumpridas assegurando aos que dela fazem parte daquela controvérsia que ainda acontece no seu nascedor, ou seja, que diz respeito à notícia de fato. Mas o que me chamou a atenção ao ponto de obter esclarecimento é que, estando na autonomia estabelecida pela procuradora Mirella, de ampliar um prazo para o melhor convencimento a respeito da controvérsia, de modo até mesmo que, a exemplo do procurador que converteu a notícia de fato em pique, o fez fundamentado e motivadamente de acordo com a sua autonomia que lhe é assegurado pelas resoluções, inclusive, deste conselho. mas, pelo que eu compreendi da tribuna, é que, a parte, uma vez, é instada a cumprir determinadas informações, até mesmo para melhor compreensão daquele que dela vos receber, no sentido até que, nos debates, juntamente com o conselheiro Fábio, conselheiro, naquela história das nossas recomendações, nas discussões das recomendações no que diz respeito a assegurar a oportunidade daquele que venha a ser recomendado de apresentar suas razões e a construção que se obter foi justamente de assegurar a parte, o direito dela saber o porquê não ter sido acolhido aqueles fundamentos. E vejo até que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a questão do devido processo legal do contraditório, ele diz respeito não apenas a que a parte assegura esse direito de manifestar, mas o direito de ter seus argumentos acolhidos, avaliados, ponderados. E, pelo que se observou, e aqui eu volto a destacar, não discuto a autonomia daquele procurador que estava designado para atuar. não discuto o poder que ele tem dentro do plano da legalidade de, no seu juízo de conveniência e oportunidade, motivar o que bem entender. Ele poderia ter arquivado a notícia de fato, porque ele estaria previamente designado. Mas, pelo que eu observei, é que, assegurada a parte, a oportunidade de prestar esclarecimentos, o que se demonstra que, pelo que eu percebo, a irresignação é que essa conversão se deu sem que a parte tivesse tido a oportunidade de ter seus argumentos apreciados por quem quer que de direitos estivesse no exercício do ofício. Uma vez, ele poderia, e o conselheiro Agra destacou aqui, nosso último dia de mandato, nós teríamos que estar, contar o nosso prazo a partir de amanhã ou de ontem. Concordo com o conselheiro Agra, mas, quando a parte tiver a ela assegurado o direito de se manifestar, eu não poderia, enquanto relator de um processo em que tivesse dado oportunidade a uma parte de vistas de um determinado documento, levar a julgamento sem que dela se manifeste sobre esse documento. Então, pelo núcleo da controvérsia que está se estabelecendo, não diz respeito ao eventual, pelo menos, essa foi a minha compreensão, no que diz respeito ao eventual agir ou deixar de agir em razão da designação, porque, de fato, foi demonstrado que o procurador estava habilitado. E aí, fazendo aquele paralelo com a advocacia, não sei se serei bem compreendido, conselheiro Walter, mas o procurador com a designação, ele tem como advogado com a procuração, ou seja, é a designação que lhe dá justamente aquela atribuição para agir. E o que me chamou a atenção nesse caso foi a supressão de um prazo em que a parte tinha ciência para apresentar seus argumentos. o que está se colocando é que o procurador ou quem quer que estivesse no ofício haveria de dar como fez o procurador o encaminhamento, seja arquivado ou seja a conversão dele no PIC. Mas a questão que eu coloco aqui ao debate é justamente essa. Será possível haver uma surpresa quando a parte tinha plena ciência de que ela era assegurada um prazo e aí se discute? Não, mas era uma mera notícia de fato. Será que não é notícia de fato haveria necessidade de nós guardarmos esses limites relacionados ao exercício do contraditório, ao exercício da ampla defesa? Mas ao mesmo tempo vem a questão em que esse procedimento foi instaurado pela procuradora que antecedeu. Será que eu poderia ser surpreendido muito embora a substituição de procuradores é plenamente legítima, plenamente possível estar dentro da faculdade da própria administração designar eventuais substitutos ou é? É possível e como de fato fez? E eu não questiono isso. Eu questiono aqui uma vez dado a oportunidade à parte e ela tem ciência de que existe um prazo ter havido a conversão desse procedimento em procedimento criminal sem que o procurador tivesse fundamentado das razões em que lhe foram sonegados de apresentar. E aí eu discuto inclusive, ah, mas daqui a 13 dias tivesse encaminhado e o procurador tivesse a convertido, não se discute, ele assegurou, o que se coloca é a surpresa, pelo menos foi o que eu pude compreender do relatório, dos memoriais que foram recebidos no nosso gabinete, é que uma vez a parte tendo ciência de que ela tem, ainda que notícia de fato, um prazo, será que esse prazo poderia ser sonegado? É o debate que eu trago aqui ao... Excelência, colocações muito bem postas, essa fase é uma fase de investigação, então o titular, a doutora, a procuradora da República, ela determina uma série de diligências, informações de A, de B, cópia de documento da Lida, quem a substitui pode julgar conveniente ou não aguardar essas informações, não há prejuízo para a defesa, porque o procedimento investigatório criminal, o PIC vai receber essas informações, elas serão juntadas, nós não estamos ainda numa fase judicial com aquelas fases todas muito bem definidas, essa é uma fase muito embrionária, é uma fase de coleta de provas, então não há obrigatoriedade do promotor que substitui outro, do procurador que substitui outro, de manter as diligências, ele pode mantê-las, ele pode ampliá-las, ele pode denunciar, ele recebe o documento, ele já acha que já é ali um convencimento robustecido, é assim, toda a sua fundamentação, ela como sempre é muito bem feita no aspecto doutrinário, mas ela está muito mais ligada a uma fase de judicialização da questão, ainda estamos, doutor Fábio, numa fase preliminar, numa fase inquisitiva, numa fase em que o fato de a parte ter recebido um ofício, não há necessariamente a obrigatoriedade de o promotor, o procurador da República, receber essa resposta para formar o seu convencimento, ele pode formar o seu convencimento ou não com outro tipo de provas, então apenas quero lhe parabenizar pelas colocações, dizer que no meu entendimento não houve nenhum tipo de cerceamento e nenhum tipo de surpresa, porque ele vai ter oportunidade agora nessas fases que se seguem do PIC, de prestar os esclarecimentos que julgar conveniente. Mas só para destacar que esse debate que eu trago aqui ao Conselho, ele não se resume naturalmente apenas ao aspecto judicial, não é? Ele, a Constituição, estabelece também que no âmbito administrativo fará. Então, só para deixar consignado no sentido de que o nosso questionamento, o nosso debate, até porque ainda que seja em sede brionária, vejo que é preciso guardar parâmetros com aquilo que é estabelecido para aqueles que estão participando, são partícipes deste procedimento. que inclusive nós discutimos aqui a própria questão da conveniência da oportunidade do contraditório em atos extrajudiciais. Ou seja, algo que não há necessariamente uma judicialização, mas que objetivando aquilatar informações necessárias para o adequado convencimento que ele pode, como eu destaquei, o procurador, ele poderia ter arquivado a notícia de fato, ele poderia ter convertido como o fez, converteu, mas o fato é que havia um prazo a ser assuburado e que não teria sido observado. Apenas essas questões que eu trago ao debate, estamos em discussão. ali, a vossa excelência não proferiu voto, não é? Apenas estava em sede de discussão, presidente. Em discussão. Aqui constam alguns votos na sessão eletrônica acompanhando o relator os conselheiros Cláudio Portela, conselheiro Walter Agra, que agora fez alguns adendos, conselheiro Fábio Jorge, conselheiro Gustavo Rocha, ressalvando o entendimento quanto à interpretação de forma absoluta sobre a atividade de fim do membro do Ministério Público, que já foi colocado antes, mas acompanho o relator e também o conselheiro Otávio Brito. Eu pergunto se todos confirmam, se eu posso já, então, colher os votos faltantes. Conselheiro Sérgio Ricardo. Presidente, eu gostaria de fazer uma consideração. Eu tenho a clareza dessa situação, porque também já atuei no Ministério Público e sei como é que isso funciona. É uma tradição no nosso meio que, se titular deixou o serviço dentro dos prazos, quem vai substituir não mexe naquele processo, naquela investigação, a não ser que haja uma medida de urgência a ser proferida. Isso é uma tradição que foi desrespeitada nesse caso. Agora, daí, a se trazer essa questão para o âmbito administrativo é complicado, porque realmente é no âmbito da atividade fim. Então, eu acho que há motivos, acho que o representado deu motivos para gerar desconfiança sobre a atividade dele, e isso não é louvável, mas entendo que ele agiu dentro da atividade fim, e por isso eu acompanho o eminente relator com essas considerações. Presidente, só para fazer um registro rápido, muito rápido, eu prometo, eu já atuei na corrigidoria do MPF, aquilo que eu vou dizer, portanto, diz respeito à minha atuação lá. Há uma orientação de muito tempo da corrigidoria do Ministério Federal para que não se demore com notícias de fato e nem se abra um procedimento de notícias de fato para se apurar de maneira ampla. por quê? Os senhores sabem, os conselheiros sabem disso, que não temos ainda uma regulamentação nossa sobre a notícia de fato, aliás, é uma proposta do conselheiro Cláudio Portela. Nesse sentido, quando se instaura o PIC, é porque o PIC garante, através de uma resolução nossa, resolução 13-2006, uma sequência de atos devidamente postos, inclusive, que permite à defesa acompanhar esse procedimento. então, só para deixar claro que não fez nada mais do que cumprir uma orientação antiga da congedoria, no sentido de que, como a notícia de fato não está ainda regulamentada, sempre que forem realizar diligências exaustivas, amplas, que se convertam em PIC, inclusive, para resguardar a defesa, a observância da resolução 13-2006 deste Conselho. Sim, a resolução do nosso Conselho Superior do Ministério Público Federal diz que em 30 dias, se não me falha a memória, e aí, então, é isso que aconteceu. Já haviam sido feitas algumas diligências, isso ultrapassa a notícia de fato, é obrigatória a conversão num procedimento preparatório, se for civil, ou, então, em investigatório, se for criminal. Então, agora, o conselheiro Antônio Duarte. Você, Ana, por favor, que me pediu a tese por ele atentada, resguarda ao primário da independência. Eu, assim, acho que a tradição é válida em todas as circunstâncias, mas eu penso também que quem recebe a responsabilidade, aliás, há um jardim carcense que missão não se paga, missão se paga. Ele está cumprindo a missão constitucional dele. Não é possível retirar dele, extrair dele a possibilidade dele se manifestar. Ainda que a Ampaçã, ele está ali, é titular naquele momento, não pode deixar de realizar a missão para a qual ele foi designado constitucionalmente. Conselheiro Marcelo Ferra. Eu até entendo a posição do conselheiro, Sérgio, dessa tradição, mas, no presente caso, me parece que, justamente, apesar de ser atividade fim, ele fez o certo. Porque, assim, apesar de uma notícia de fato, eu acho que é o prazo que aquele membro tem para analisar, às vezes, aquele contexto. Eu acho que, se a gente ficar diligenciando em notícia de fato, é uma forma de fazer investigação sem ter o devido procedimento. Ou seja, a gente vai dar aso àquelas pessoas que falam que o Ministério Público investiga sem seguir trâmites, sem seguir as devidas cautelas. Então, eu acho sempre prudente, ao máximo, quando for investigação e tiver diligência, a instauração de procedimento. Sem só uma observação, porque, no caso concreto, eu voto tão somente por se tratar de atividade fim. Conselheiro Esdras. Conselheiro Leonardo. Senhora Presidente, eu trouxe a questão ao debate, porque, de fato, a tribuna chamou a atenção o efeito surpresa. Em relação à designação, entendo que foi designado. Mas, de toda sorte, o que o Conselheiro Sérgio destacou, de fato, é algo que, se havia uma tradição ou não, é o momento desse Conselho refletir, debater a própria regulamentação da notícia, de fato. Destaca-se que o Conselho é um órgão muito legiferante, mas haveria aí uma perspectiva de um aperfeiçoamento nesse sentido. Apesar de haver indicativos já dos Ministérios Públicos que disciplinem a matéria, a exemplo do Conselho Super-Ministério Público, seria oportuno nós avançarmos e discutirmos essa questão. salve-gana o Conselheiro Cláudio já está aqui destacando Marcelo Ferro, justamente para assegurar, porque a todo procedimento, a todos os atos praticados, eles devem guarnecer uma ordem, uma ordem natural e lógica, para justamente que surpresas dessa natureza não ocorram e não venham a ser questionadas até do que diz respeito à atuação do Ministério Público. Mas acompanho o relator, mas destacando, consignando a necessidade de haver uma maior atenção por parte dos membros do Ministério Público, especialmente em temas de notícias de fato, para que uma vez estabelecidos prazos, que ainda que não prevista regulamentação, mas uma vez estabelecidos, aquele que vem assumir, ele tem a compreensão do que foi assegurado pelo seu antecessor. Diante dessa omissão regulamentar, é que se nós tivéssemos uma regulamentação, teríamos sim um fato objetivo para apurar eventual desvio de função ou não. Conselheiro Fábio. Eu acompanho o relator. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, proclamo o resultado. O Conselho à Unanimidade negou provimento ao recurso interno. Ficando, vários conselheiros fizeram adendos e destaques que constarão do áudio e podem ser acessados. nós estamos já há 15 minutos do início da posse. Então, aquela proposta que tinha sido feita, eu acho que temos que deixar para um outro momento. só concito plenário no sentido de a gente trancar a pauta para a processão e começar a sessão às 10 horas. Porque a gente tem aqui sete sustentações orais, ainda que a gente tranque a pauta e começar com 89 processos remanescentes. Então, que a gente trancasse a pauta, a exceção de processo disciplinar que poderiam ser incluídos, não sendo processo disciplinar ficaria a pauta trancada, para a gente tentar andar aqui na pauta e privilegiar os advogados que estão se deslocando. A gente tem que pensar que os advogados e os próprios promotores ou membros do Ministério Público que estão aqui também se deslocam. Vários desses que estão aqui se deslocaram. E a gente gostaria de ir fazendo isso garantir a estes que na próxima sessão o processo destes, pelo menos destes que fizeram pedidos de sustentação oral, serão impreterivelmente julgados. Mas com relação a isso, eu gostaria de perguntar ao conselheiro Fábio Jorge e aos demais, porque já há alguns votos antecipados com relação ao último item aqui, que haveria sustentação oral, que é um PCA de Santa Catarina. Há um destaque meu. Há um destaque meu. Há um destaque seu? Há sim. Então... Eu gostaria de defender. Tá. Então não vai ser possível... Estou pronto para votar. Entendeu? Não vou pedir vista, nada disso. Prometi até a parte que me procurou, mas eu estou pronto para votar. Tem um destaque sim que eu faço em divergência ao voto do relator. E por que não votamos então esse de Santa Catarina? É isso que eu estou falando. O procurador geral está aí. É a terceira vez que ele vem aqui? É, tem se deslocado continuamente de Santa Catarina para cá. Isso causa... É. Com essa excelência usando os cinco, eu acho que cinco minutos se encerra. Excelência, eu acho que o doutor volta em cinco minutos pela capacidade de síntese que ele tem, ele faz em cinco minutos e a gente... Estou pronto para votar. Agora, não lhe garanto que gastarei cinco minutos. Dois? Não lhe garanto que gastarei cinco minutos. Eu vou expor todinho, inclusive vou enfrentar o mérito. Claro. Presidente, esse foi um dos casos que o plenário avocou, vamos chamar assim, contra a decisão do anterior relator que havia negado o seguimento de forma monocrática. Acho que é um caso que tem uma complexidade maior. O conselheiro Agra já se manifestou. Eu acho que vai levar um tempo que não é recomendável de repente agora. Eu entendo também a matéria é um tanto quanto, digamos, polêmico, delicada, desrespeito à imagem do Ministério Público. Tem um colega que vai tomar posse daqui a 12 minutos. Exato. E ela tem homenagem ao nosso novo colega de bancada, que hoje é dia de festa aqui no Conselho, pela chegada do nosso novo integrante. Diante dessas ponderações, não será levado em julgamento. Eu, então, fica deliberada o trancamento da pauta. E eu... Sim, a decisão é por inclusão dos disciplinares. até porque alguns já tinham sido chamados aqui. E aí a gente julga todos, absolutamente todos esses e os pedidos de vista. Um, dois, a gente se compromete aqui a fazer um longão, se necessário for. Seis. São seis casos. Olha, eu acho que está na hora de acatar a sugestão do conselheiro Sérgio, que ele já vem fazendo algumas sessões, de se marcar uma sessão extraordinária. Porque já é a terceira vez que a gente tranca a pauta e, ainda assim, não avançamos. Eu acho que seria já o caso de uma... É, conselheiro... Não no mesmo dia. Conselheiro Gustavo, mas nós poderíamos adiantar os procedimentos. É, mas aí a gente tira a discussão do colegiado. Uma das regras do colegiado que é o debate. É preferível numa situação dessa fazer o que está no regimento. Eu já concordo. E se fazer uma... Eu já concordo. Uma sessão extraordinária. Não matando, marca exatamente um extraordinário. E aí a gente o faz com a presença do presidente, que é o... É óbvio que o conselheiro Leonardo, quando falou que é dia de festa, é no bom sentido. É o dia que vai tomar posse mais um conselheiro, a produtividade do conselho vai ampliar, o debate vai ampliar e está na hora da posse. E, infelizmente, não dá mais tempo de a gente apreciar o processo. Mas é necessário que a gente tenha um extraordinário. Senão nós vamos ficar nessa situação. Então, nós temos que resolver aqui dois pontos. O horário da próxima sessão fica às duas horas, 14 horas ou a partir das 10 horas? Eu sugiro a partir das 10 horas em razão da longa própria que temos. A partir das 10. Tá. Então, 10 horas. Para mim, o ver seria mais produtivo dois dias seguidos. E não... Porque vai começar às 10, vai parar ao meio-dia? Começa das 10, independentemente de designar uma sessão extraordinária. Porque você vai começar às 10 horas e vai jogar um processo até o meio-dia. O fato de que se você marcar dois dias seguidos, essa produtividade vai ser muito maior. A gente pode pegar na sessão da manhã e jogar os processos mais simples, para acelerar os speeds como a agra chama. Mas por que não já deixar marcado a sessão para o dia posterior se necessário for, se não der tempo? Porque aí, se não der tempo, se der tempo. Se não der, já fica para quarta-feira também, a sessão convocada a sessão da quarta-feira. Tem a agenda do presidente aí que não é... Tem a agenda do presidente e tem que ver a intimação das partes. Tem a intimação das partes. Eu acho que... Para a intimação das partes sendo deliberadas agora, tem 15 dias. Todos ficam intimados. marcar-se o condicional. A partir das 10 horas, nessa próxima sessão, com o doutor Janot, à vista da agenda dele, podemos marcar uma sessão extraordinária. Melhor do que nós ficarmos fazendo elucubrações, se vai dar ou não vai dar. Com relação, então, trancada a pauta, eu pergunto se fica impedida a inclusão de procedimentos disciplinares. Disciplinar, se for processo disciplinar, tem preferência. Não, mas trancada a pauta, novas inclusões, eu acho que assim, só se fosse processo disciplinar na iminência de prescrição. E é nessa hipótese, é nessa hipótese. Processo disciplinar na iminência de prescrição. De prescrição. Senão, vão ser esses que deixaram, já constam da pauta. Então, diante dessas deliberações, adiantado da hora, eu declaro encerrada essa sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.